Eu toco. Faça o seu registro biométrico no terminal. E, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. O presidente se indaga se aqui está presente, aliás, quem são os servidores do IPSM que estão presentes? Por gentileza. Sejam muito bem-vindos à Comissão de Segurança Pública. Presidência, nos temos o paráfro primeiro do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater com o diretor-geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do IPSM, a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, o comandante-geral da Polícia Militar, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o conteúdo da nota de esclarecimento publicada em 1º de março de 2024 relativo ao custeio do IPSM e também demais assuntos relacionados ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado. E aí, Juninho. Juninho, faz a comunicação aqui para mim, Juninho. Você é computado mais antigo? Não, não, não. Não, não, não. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes colegas parlamentares. Sua Excelência, o deputado federal, deputado Júnior Amaral, do colega deputado, também membro dessa comissão, o deputado Coronel Sando, do nosso colega deputado Caporezzo, e, por isso, também se faz presente, a presidência vai convidar para tomar assento à mesa dos trabalhos, já orientando a todos que nós não temos como convidar todos para compor a mesa dos trabalhos. Portanto, algumas pessoas a gente vai nominar e tem aqui as cadeiras da primeira fileira como extensão da mesa dos convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o doutor Robson Paiva Zanola, presidente da Associação dos Servidores das Forças de Segurança do Estado de Minas Gerais, LIBERT, que também é cabo da reserva. Ouviramos o doutor Berlink Antônio Monteiro Cantelmo, presidente da Comissão de Direito Militar e secretário-geral da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil. Presidência convida para tomar assento à mesa dos trabalhos a secretária de Planejamento e Gestão, a doutora Luísa Barreto. A presidência convida para tomar assento à mesa dos trabalhos o coronel PM Rodrigo Piazzi do Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar e também presidente do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais. A minha esquerda, por favor. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o coronel BM Erlon Dias do Nascimento, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares e vice-presidente do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais. Ô, Santos, isso aqui é bagunça. Pula para cá, Santos. Não. Pula para cá, Santos. Não, é do lado de lá. É porque a água, deságua é nela mesmo. Não, é do lado de lá. O que a gente tem que ir? Vira pra cá. Obrigado. Diretor-Geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Bom dia, Salatiel. Que bom estar aqui, Salatiel. Presidência Regista e agradece a presença do senhor Joel Barbosa Francisco, representando o sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da Ascobon. Presidência Regista e agradece a presença do tenente PM Josué de Aragão, representando o subtenente Wesley da Silva Soares, diretor-presidente da Associação Única dos Militares de Minas Gerais. Presidência Regista e agradece a presença do ex-deputado estadual, ex-deputado federal Cabo Júlio, A presidência Regista e agradece a presença dos senhores e senhoras, servidores do Instituto de Previdência, dos servidores militares de Minas Gerais aqui presentes. A presidência Regista e agradece a presença do coronel Cirilo, presidente da AOPM-BM, da coronel Rosângela, vice-presidente também da AOPM, também se faz presente com a sua diretoria. Bom, se a gente deixou alguém de ser citado aqui, durante os trabalhos nós faremos as citações devidas e necessárias. Estou guardando a sua visita lá para o café. Estou guardando a sua visita lá para o café. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A qualidade de autor do requerimento que deu origem à audiência pública, farei breves considerações, até porque é um assunto que todos que aqui se encontram sabem perfeitamente o objeto do requerimento que nós estaremos aqui fazendo o debate. agradecendo a presença de todas as autoridades, os parlamentares, do público presente. É notória a preocupação não só deste parlamentar, mas do próprio parlamento de uma forma em geral, mas especialmente dos parlamentares oriundos das forças de segurança, especialmente da polícia militar, do corpo de bombeiros militar, das associações, dos sindicatos. E aqui também é bom que a secretária Luísa Barreto possa também saber que os próprios servidores do IPSM que aqui se encontram também vieram participar da audiência pública porque estão muito preocupados, inclusive com a própria carreira deles dentro do Instituto. Eu já alertei aos servidores que não será objeto da audiência a questão de carreira, de progressão e a questão da política salarial, mas é uma preocupação constante deles porque eles se sentem completamente abandonados e esquecidos, especialmente quanto à política salarial desses servidores. Mas eu faço que faça o registro, mas não é objeto da audiência pública. O que nos preocupa muito, secretária, comandante-geral da Polícia Militar, comandante-geral do Corpo Bombeiro, diretor-geral do IPSM, demais colegas deputadas e deputadas, deputados e deputadas, é exatamente a situação financeira do nosso Instituto de Previdência e Servidores Militares. Alguns aqui, talvez pela distância, pela falta de conhecimento, pela falta, eu diria, de qualquer empatia com o Instituto ou empatia com os próprios policiais e bombeiros militares, como é o caso do governador Romeu Zema, que não tem empatia, empatia é zero. Na última audiência, eu exibi uns vídeos e, caso alguém aqui desta mesa discorde da empatia, eu vou provocar outro vídeo, eu pegar o mesmo vídeo, eu vou colocar, para demonstrar que o governador Romeu Zema detesta servidor público, seja ele civil ou militar. Ele deixou isso claro em uma fala dele. O bom de vídeo é isso, o bom da internet é isso, porque você tem o vídeo e fala, olha, quem falou isso é esse cidadão aqui. Então, ele demonstra claramente, quando ele começa a fazer comparações, deputado Júnior Amaral, com o setor privado. E ele fala que o setor público tem uma série de regalias, uma série de benefícios, uma série de privilégios, uma série de aposentadoria, de salário, que não, que lá fora, o setor privado. Ignorando por completo o cidadão que fez um concurso público, o cidadão que está lá na ponta da linha, ralando, seja da saúde, da educação, seja os nossos bravos combatentes do bombeiro e da PM, que mesmo durante a pandemia, não tiveram a oportunidade de ficar em home office. Olha que coisa tão bonita, home office, não é, coronel Bals? Mas, enquanto isso, os policiais e bombeiros militares estavam lá, socorrendo, assistindo, amparando, recolhendo, auxiliando o governo com aeronaves, com helicópteros, transportando vacinas, fazendo de tudo e, além do mais, tendo contato direto com as pessoas na rua e, mesmo não sendo o super-homem, mesmo não tendo a capa do Batman, ou mesmo não sendo o Homem de Ferro, tinha contato direto. E olha que, no início, nós tivemos um trabalho enorme para poder provocar o comando da Polícia Militar, do bombeiro, o secretário de Segurança, para fornecer minimamente os equipamentos para que os nossos servidores da segurança pudessem lidar com a questão da Covid. Então, o governador, ele ignora por completo isso. O governador, e eu falo isso com a autoridade que quem teve, a secretária Luísa Barreto, inclusive, como assessora do bloco de oposição durante o governo do PT, secretária, muito competente, dica de passagem, esteve assessorando o bloco de oposição da qual fazia parte. E a secretária sabe o tanto que nós cobramos do governo do PT. E olha aqui, deputado Júnior Amaral, deputado Caporezzo, olha como é que a história dá volta. A minha posição em relação ao PT não mudou uma vírgula. Nós continuamos na mesma posição em relação a eles. Chegamos a marcar uma manifestação, coronel Balsa, na porta do IPSM, quando, então, o coronel Vinícius, pessoa de uma conduta ilibada, uma pessoa competente, fez de tudo pelo Instituto, mas, naquela época, nós fomos lá com a faixa denunciando o desvio de 3 bilhões de reais. E nós tentamos abrir uma CPI e não conseguimos abrir a CPI porque não tínhamos o número de parlamentares para poder provocar a CPI. Só que agora nós estamos num governo, no segundo mandato de governo Romeu Zema, no sexto ano, e deparamos com o desvio de 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais desviados criminosamente. Não, deputado, não é criminosamente. Pode tentar. Pode tentar fazer contorcionismo jurídico, inclusive o que a AGF fez, porque eu vinha fazendo essas denúncias, deputado Caporezzo, 2021, eu começo uma série de denúncias falando dos desvios da obrigação patronal. Mas o governo, ao oficiar os comandantes gerais da PM e do bombeiro, não só desviou a patronal, desviou também a contribuição dos nossos bravos militares. Olha que ponto nós chegamos, desviou. Não, nós criamos uma outra conta, não foi para o IPSM, e o diretor do IPSM fica com pires na mão, toda hora batendo lá no governo, pelo amor de Deus, eu tenho que pagar uma fatura. Esse é o cenário que nós chegamos. Esse é o cenário que nós chegamos. Um cenário devastador. Secretária, é muito triste saber que o governo que a senhora compõe, o governo de Romeu Zema, vai entrar para a história o governo que destruiu o Instituto de Previdência. E o pior, secretária, com a senhora à frente da Secretaria de Planejamento e Gestão. o governo que destruiu o IPSM, porque não há como falar de IPSM, secretária, sem falar do PL 2239 que a senhora ajudou a escrever lá internamente assessorando o governo. Retirar 14,5 de obrigação patronal, secretária, por favor, conheça um pouco mais a história desse Instituto. por que que ele foi criado pelo grupo de sargentos da Cavalaria em 1911? Por quê? Porque naquele momento, para aqueles que não conhecem parte dessa história, naquele momento, deputado Júlio Amaral, as esposas que ficavam viúvas dos maridos que faleciam em combate, ficavam entregues à própria sorte, passando necessidade, passando fome com os filhos e o grupo de sargentos, olharam para aquela situação, vamos criar uma caixa e criou uma caixa e essa caixa por mais de 50 anos foi bancada pelos próprios militares até o governo chegar e fazer os primeiros aportes. E agora, secretária, o governo com a proposta quer desviar 14,5%. Como que a senhora acha que vai sobreviver? Não é pedindo toda hora as instâncias governamentais como a senhora colocou aqui no projeto. Toda hora batendo a Cofim pedindo esmola. Toda hora pedindo esmola como as atas que tem aqui e que nós vamos exibir, as atas do próprio IPSM falando que eles têm que lá toda hora pedir esmola à secretária de Planejamento e Gestão porque não tem como fechar o ano, o orçamento, porque não aguenta pagar. Então, secretária, eu passo, antes de passar até para os parlamentares, especialmente o deputado coronel Sandro Caporezzo, eu que gostaria de fazer, a senhora já pediu para ficar por último e eu vou respeitar isso, mas tem uma pergunta que é crucial até para a gente dar continuidade dos trabalhos. A senhora responde apenas essa pergunta e, no final, a senhora faz as outras considerações e indagações e respostas que a senhora julgar necessária e também nós parlamentares. A pergunta que eu faço para a senhora é o seguinte, secretário, conforme, e está aqui o documento do governo que vossa excelência compõe, o documento de 12 de janeiro direcionado ao excelentíssimo senhor conselheiro, relatou Agostinho Patruso da Primeira Câmara do Egués Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e vamos ao item. Em relação à determinação contida no inciso IV, determinou-se o encaminhamento de projeto de lei à Assembleia Legislativa de Minas Gerais fundada em estudo atuarial, todavia, para tanto, em contrata, em contradição com o próprio comando decisório assinalou o prazo de 60 dias úteis. Então, aqui, o senhor Sérgio Pessoa, advogado-geral do Estado, e o senhor Arthur Pereira de Matos, Paixão Filho, procurador do Estado, Renata Couto Silva Faria, procuradora do Estado, assinam esse documento, essa petição direcionada ao conselheiro Agostinho Patruso e fazem o seguinte questionamento e pedido. Ocorre que, sem prejuízo de reforma em sede eventual, de recurso ordinário, a realização de estudo atuarial de tamanho porte e monta não é possível se operacionalizar em tempo de tão escasso, razão pela qual surge a contradição de se sanar por meio desses embargos de declaração. é notória necessidade de prazo razoável e factível que permita o desenvolvimento seguro e eficaz de estudo atuarial robusto e apto a aplicar a questão objeto da denúncia sob exame desta colenda corte, sendo múltiplas e de alta complexidade as questões envolvidas, como, por exemplo, as novas alíquotas de contribuição a serem estabelecidas, considerando tanto as despesas previdenciárias quanto as de saúde. A primeira pergunta, secretária, é a CEPLAG, através do governo, encaminhou esse estudo atuarial para subsidiar o projeto de lei, secretária? Bom dia, deputado. Queria cumprimentar o presidente dessa reunião, deputado Sargento Rodrigues, cumprimentar aqui também os demais deputados presentes, deputado Caporezo, deputado Coronel Sandro, deputado Júnior Amaral, bom dia a todos e todas aqui presentes. Deputado, a gente encaminhou o projeto de lei com diversos dados e pontos. A gente tem alguns estudos realizados não só pela CEPLAG, inclusive pelo próprio Tribunal de Contas, que apontam até que, em termos atuariais, alíquotas, o próprio estudo do Tribunal de Contas mostra isso, talvez devem ser até superiores. Então, o estudo que é aqui encaminhado, ele aponta dentro de uma lógica que a gente compreende, que dá sustentabilidade financeira ao projeto de lei sem uma oneração excessiva. Secretária, eu manuseei o projeto e não tem estudo nenhum acompanhando o projeto. Eu queria saber se a CEPLAG encaminhou o estudo do cálculo, já que havia necessidade de dilatação do prazo de não 60 dias, mas de 120 e que o próprio governo fala, e é que eu fiz questão de destacar a fala do governo. Então, a pergunta objetiva, eu já manuseei o projeto de lei 2239, barra 2024. A pergunta é, não existe estudo lá acompanhando. a CEPLAG, o governo encaminhou esse estudo, secretário? Foi encaminhado junto com o projeto de lei um estudo elaborado não pela CEPLAG, mas em conjunto pela Secretaria de Fazenda e por técnicos do IPSENG que ajudaram a elaboração. O estudo não é de responsabilidade da CEPLAG, mas foi encaminhado junto do projeto de lei. Bom, nós vamos pedir aqui a consultoria que certifique novamente, porque esse estudo não chegou e o mais engraçado, o mais engraçado, sabe o que é, deputado Júlio Amaral, deputado Caporezzo? É que o governo diz que precisava de um prazo mais dilatado, porque era algo muito complexo e, de repente, o projeto chega. Estavam empetrando os embargos, pedindo prazo, foram até lá, inclusive eu tenho conhecimento que até o próprio comandante-geral da PM foi lá ajudar a pleitear esse pedido e o que que acontece? Não chegou o estudo, não tem cálculo, mas não era tão complexo, não precisaria de um prazo dilatado? O que que aconteceu com o estudo? Eu vou continuar aqui aguardando esse estudo, porque no projeto não há nenhum tipo de estudo de cálculo atarial. até pra saber, sim, como é que chegou ao cálculo? Por que que tem que ser 3% de saúde? Por que que o governo agora resolveu num passe de mágica que 16% não é o aporte necessário e agora é 1% o aporte necessário, o coronel Sirena? Que escondas foram essas? Quais foram os cálculos? Porque quando fala esse cálculo atuarial, pelo menos o que me ensinaram quando eu fiz, fui até as pessoas que conhecem? Entendeu? Bom, está aqui o doutor Matheus, que é o consultor, acabou de fazer a pesquisa novamente, não existe cálculo aqui. O projeto está aqui. Está impresso em minhas mãos, não existe cálculo. Bom, então, o governo já começa mal aqui nos trabalhos da Assembleia. Eu vou indagar ao colega deputado Coronel Sandro e deputado Caporezzo se desejam fazer uso da palavra nas considerações iniciais ou mais adiante. Não, desejo sim, presidente. Com a palavra deputado Coronel Sandro. Em seguida, deputado Caporezzo. Obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos, em especial ao presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues, deputado federal Júnior Amaral, aqui presente conosco, deputado Caporezzo, nosso colega aqui de Assembleia, secretária Luísa Barreto, comandante-geral da PM, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, presidente do IPSM e demais autoridades aqui presentes, em especial nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs aqui da Polícia Militar e do Bombeiro que estão presentes aqui, e das instituições também representativas que estão nessa audiência aqui hoje. O motivo da minha fala inicial, Rodrigues, é, primeiro, para parabenizar a vossa excelência pela convocação de uma audiência para discutir esse tema que é tão caro para todos nós. nós temos um compromisso de gerações em que aqueles que hoje estão na ativa devem proteger aqueles que estão na reserva e merecem e têm direito à nossa proteção as viúvas, os viúvos, as pensionistas e todos aqueles que hoje estão numa posição mais frágil para estará à frente dessa defesa. E aqui eu parabenizo também as entidades de classe que fazem muito bem esse trabalho. Essa conquista do nosso sistema de proteção social, que eu vou chamar assim, embora ainda não tenha esse nome, ela que foi alcançada lá em 1911 partindo de uma iniciativa privada com todos os sargentos que compunham a cavalaria e que depois essa instituição criada transformou-se em uma autarquia do governo do Estado e a partir daí recebendo aportes públicos e já na década de 90 evoluiu para um instituto de previdência no avanço da legislação que acontecia em todo o mundo e aqui no Brasil não foi diferente, em Minas Gerais também nós fizemos isso e hoje nós estamos diante de possibilidades de mudanças que talvez não sejam benéficas para nós e esclarecer todos os pontos aqui, principalmente do governo que enviou a proposta daquilo com que nós concordamos ou não concordamos é importante para que se tenha uma visão completa e exata do que pode acontecer e de todas as nossas possibilidades nós desde que chegamos aqui na Assembleia o Rodrigo já está aqui há mais de 20 anos e desde que eu acompanho isso aqui sempre houve embate não importa a a cor ideológica do governo de plantão mas sempre houve embate entre questão da segurança pública e o governo presente e todos nós que estamos aqui ou ocupando o cargo de deputado ou dirigindo a entidade de classe ou simplesmente se manifestando aqui nós temos interesses que ultrapassam e transcendem a nossa vontade e aquilo que a gente quer porque dizem respeito não só a nós mas dizem respeito a nossa descendência e dizem respeito a nossa ascendência nas instituições às quais nós pertencemos e aqui especificamente nós estamos com o foco voltado para os militares do Estado de Minas Gerais policiais militares e bombeiros militares então secretária ao cumprimentar a vossa excelência a minha participação nessa audiência ela se dá por lealdade à minha classe por ser um assunto de interesse público não só para a categoria mas para o Estado de Minas Gerais e por estarmos em momento de transição e de transformação que talvez nós não tenhamos ainda a capacidade para entender e vamos resistir àquilo que acharmos que não nos atende e ninguém melhor que o governo que elaborou todo esse conjunto de normas para estabelecer uma possível mudança futura para nos explicar e é mesmo que aconteça o que nós não queiramos mas que tem que ser transparente e esclarecido aqui para que cada um possa fazer o juízo da verdade que vai ser colocada oportunamente então deputado sargento Rodrigues finalizo mais uma vez cumprimentando vossa excelência e acredito que essa vai ser uma audiência muito saudável e ilustrativa e educativa para tudo aquilo que nós queremos saber e para tudo aquilo que nós defendemos aqui em especial sobre o nosso sistema de proteção social obrigado eu agradeço vossa excelência eu gostaria de nunca ter precisar fazer essa audiência porque de saudável realmente ela ela não tem absolutamente nada a informação é saudável eu estou falando do que nos trouxe aqui um desvio de 7 bilhões o projeto de lei ou seja infelizmente eu entendi que vossa excelência disse eu só estou trazendo aqui o desgosto de como o presidente dessa comissão de como o parlamentar de ter denunciado o PT pelo desvio de 3 bilhões e agora está deparando o coronel Balsa com um desvio de 7 bilhões e o desvio de 7 bilhões para quem não sabe foi informado pelo diretor-geral do IPSM e pelo próprio comandante-geral da polícia militar que são as parcelas devidas da obrigação patronal e os dois documentos estão aqui na nossa pasta indago o deputado Caporese desejo fazer a luz da palavra nesse instante vossa excelência tem a palavra Boa tarde presidente boa tarde a todos aqui presentes todas as autoridades ao público é bom dia eu já estou no ritmo da tarde olha eu preciso trazer uma palavra de verdade a respeito do que está acontecendo aqui já tentei conversar diversas vezes com esse governo com o governador com o vice-governador com a doutora Luísa Barreto que aqui está e eu falo com total sinceridade que o sentimento que eu fico é de insensibilidade da parte de vocês em relação às demandas da segurança pública e eu não falo isso como forma de ataque eu falo isso pelo seguinte motivo ao propor para todo o funcionarismo público um aumento patético de 3,5% o governo ele faz questão de deixar estampado para todo o estado de Minas que ele não vê o servidor da segurança pública como servidor diferenciado ele acha que é apenas mais um servidor como qualquer um outro e isso aqui é uma linha tão tênue que nos diferencia enquanto nação é o que faz a diferença do Brasil ter uma postura de um país de primeiro mundo para um país de segundo mundo de terceiro mundo lá nos Estados Unidos os policiais são tidos como heróis quando eu lá estive por três vezes todas as vezes que eu apresentei a minha carteira de polícia seja para entrar na ONU como eu fui da última vez seja em alguma loja para realizar uma compra doutor Luiz Barreto eles agradecem o meu serviço eles me dão desconto e eu falo não, mas eu sou policial no Brasil eles não importam muito obrigado pelo seu trabalho muito obrigado pelo seu sacrifício olha a profissão legalizada com o maior índice de suicídio no mundo é a segurança pública é a profissão policial por que isso acontece? só tem uma outra essa não é legalizada que tem um índice maior de suicídio que é a prostituição essa aí é a maior de todos e eu sei porque isso acontece porque o servidor da segurança pública e muitas vezes o próprio servidor não dá atenção para isso ele trabalha com o verdadeiro lixo com a verdadeira escória da sociedade e toda vez que você combate o crime e você enfrenta o mal na sua forma mais pura isso impacta a pessoa de uma forma até mesmo que ela não percebe mas ao decorrer dos anos é possível perceber a raridade que é encontrar um veterano com mais de 80 anos a grande maioria se perde ali no meio do caminho isso sem falar dos problemas psicológicos então a expectativa de vida do servidor da segurança pública é muito menor do que qualquer outro servidor eu sou obrigado a perguntar meu Deus do céu isso é por acaso é por acaso que é assim então ele tem que continuar sendo tratado como se fosse só mais um servidor como se qualquer outro servidor público fosse juramentado de proteger a sociedade se necessário for com o sacrifício da própria vida mas que dificuldade é essa desse governo de perceber isso eu olhei e não tenho vergonha de falar eu sei que vai ter gente que não vai gostar de ouvir o que eu vou dizer aqui mas eu olhei nos olhos do governador e falei governador tem professores que votaram em mim mas a grande maioria jamais vai votar no senhor porque eles são comprometidos ideologicamente com a esquerda agora a segurança pública não a segurança pública se o senhor abraçar a segurança pública o senhor será abraçado por ela mas nem falando estrategicamente foi capaz de sensibilizar vocês mas que dificuldade de perceber o óbvio meu Deus do céu e aí muita gente não sabe eu entendo que tem pessoas no governo que não gostam de servidor público eu tenho minhas ressalvas também não tenho nada contra servidor público mas quem nunca ficou frustrado de chegar numa repartição pública e ser recebido com um papelzinho lá na porta escrito assim em desacatar funcionário público pena de tanto a tanto tempo você chega lá a pessoa te recebe com uma má vontade homérica quem nunca se frustrou com isso agora saibam a polícia militar a polícia civil a polícia penal não fazem parte desse balaio essas pessoas são as que realmente se dedicam para prestar um serviço de excelência existe uma piada interna que quem é policial militar sabe muito bem que PMG significa pai e mãe de muita gente porque realmente nós tentamos resolver todas as demandas que chegam até nós então falo no caso aqui do policial que na rua ele é juiz de paz terapeuta psicólogo ajudante geral pedreiro que quem reforma os quartéis são os policiais tá gente advogado com respeito que é o coronel Erlon bombeiro também tá coronel porque infelizmente a sua corporação não está em todos os municípios espero que um dia consiga estar mas eu mesmo já atendi caso de incêndio motorista mecânico eletricista isso aqui é só falando um pouquinho e parteiro não parteiro com certeza qual não é a região que não teve alguém em algum batalhão que fez algum parto dentro de uma viatura então gente o que vocês estão fazendo é de uma ingratidão grotesca para com a nossa classe é de uma ingratidão grotesca é de uma falta de percepção assim terrível terrível da realidade mas isso é tão grave doutora Luísa Barreto que tem veterano veterano da polícia militar ligando para mim e falando assim olha Caporezo você está vendo a estratégia do governador Romeu Zema ele não quer dar a recomposição das perdas inflacionárias e agora ele vai mudar a contribuição do IPSM porque ele sabe que o IPSM é a menina dos nossos olhos mas ele não vai ter coragem de mexer na saúde e na previdência dos militares atacando diretamente a família dos nossos heróis não é família de mais um servidor qualquer não são os heróis da sociedade mineira ele não vai ter coragem de fazer isso gente não é estratégia não ele realmente está querendo fazer isso isso aqui não é estratégia não aí a gente vai ameaçar atacar o IPSM dos militares que é uma coisa inimaginável é a menina dos nossos olhos a gente vai ameaçar atacar e aí ele recua fala que não vai dar recomposição mas recua do IPSM vai ficar todo mundo feliz gente isso não é estratégia está acontecendo aqui é sério ele realmente está pisando na cabeça dos servidores da segurança pública em especial da polícia militar isso está acontecendo e eu preciso utilizar esse microfone aqui para quê? para colocar em perspectiva para tentar utilizar o dom que Deus me deu de utilizar a palavra para mostrar a grandiosidade dessa aberração que o governo Zema está tentando fazer agora então eu não tenho nem pergunta para fazer nesse primeiro momento tenho diversas perguntas aqui mas eu precisava contextualizar o absurdo terrível dessa ingratidão contra os nossos heróis em especial da polícia militar e dos bombeiros militares obrigado obrigado deputado Caporezzo presidência dando sequência aos trabalhos presidência gostaria de perguntar ao nosso diretor geral do IPSM coronel Rodrigo de Faria Mendes o seu me parece que é o seu antecessor fez uma publicação inclusive uma publicação que fez com que a gente chamasse a atenção da comissão de segurança pública porque o mesmo diretor já havia nos informado das parcelas devidas de contribuição no entanto o diretor emite a seguinte nota para conhecimento do conjunto de autoridades e público presente e aqueles que estão acompanhando pela TV Assembleia pelas redes sociais o ofício do diretor geral do IPSM Paulo de Vasconcelos Júnior está datado de 26 de janeiro de 2024 e o que nos interessa está aqui no primeiro parágrafo excelente senhor deputado sargento Rodrigues em atenção ao ofício datado de 21 de 12 de 2023 em que vossa excelência solicita informações sobre as contribuições patronais vertidas e recolhidas ao IPSM direcionado ao diretor geral desta autarquia temos a esclarecer que a estimativa dos valores de contribuição devidos devidos ao IPSM referente aos 16% da cota patronal do estado no período de abril de 2020 leia-se segundo ano do governo Zema é de 6 bilhões 918 milhões 329 reais 615 329 mil 615 reais e 48 centavos esse é o ofício que o coronel Paulo de Vasconcelos à época é o diretor geral me parece que interino à época o mesmo Paulo de Vasconcelos Júnior coronel que é o R isso 21 do 12 a resposta após a gente anunciar que faremos audiência pública para tratar do assunto e inclusive estávamos colhendo assinatura para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito e essa nós vamos perseguir aqui dentro da casa o coronel emite a seguinte nota em atenção às recentes notícias envolvendo o Instituto de Previdência Servidores Militares de Minas Gerais cumpre-me esclarecer que esta autarquia completará em 2024 113 anos de existência e que desde a sua fundação em 1911 exercemos com responsabilidade e transparência nosso objetivo maior de amparar a família militar mineira nosso objetivo maior de amparar a família militar mineira atualmente nossos beneficiários têm acesso a mais de 4.250 credenciados em todo o estado além de contar com a rede própria que inclui hospital da Polícia Militar o centro dentológico e mais 65 unidades de atendimento às regiões da PMG e o CBMMG todos os pagamentos estão em dia conforme o processamento das contas de saúde e assim a informação de que há dificuldade em conseguir atendimento médico por falta de pagamento a rede é infundada a nota é mentirosa porque nós recebemos muitas denúncias de cortes de convênios em hospitais em clínicas em médicos conveniados dentistas se perguntar qualquer servidor do IPSM que mexe nessa área aqui eles vão falar talvez não fala por meio de retaliação da direção mas vamos constatar isso aí e os nossos militares estão acompanhando eu tenho mensagens aqui no Instagram inbox chegando aqui agora falando de cirurgia que aguarda nós recebemos uma própria placa colocada dentro do Estado Militar aguardando seis horas seis horas lá dentro do Estado Militar e aí continua o ex-diretor quantas conjecturas sobre haver ou não uma dívida do Estado para com o IPSM conjecturas Cabo Júlio pontuamos que os debates acontecem nas esferas competentes e que a expectativa é que o governo de Minas encaminhe à Assembleia um projeto de lei para tratar das alíquotas previstas na 3954 ué ninguém estava questionando ninguém queria esse projeto aqui não secretário tinha ninguém que era nesse projeto aqui não atualmente o Estado tem custeado a assistência à saúde dos militares e seus dependentes e estamos em dia com as nossas responsabilidades eu pergunto ao coronel Rodrigo de Faria Mendes se o senhor tem conhecimento no histórico pode ser de 2019 para cá de deficiência na prestação do serviço de cortes de convênio e da dificuldade financeira do IPSM para enfrentar as suas responsabilidades porque certamente o senhor veio para uma audiência o senhor buscou as informações porque o senhor saberia que nós íamos tratar da matéria se o senhor tem conhecimento como é que ficou esses atrasos a quem o IPSM socorre a quem o IPSM está pedindo suplementação orçamentária quantos foram os convênios cortados de laboratórios de clínicas de médicos qual é o atual quadro porque essa nota comandante eu posso afirmar para o senhor essa nota não retrata a realidade eu fiz um vídeo publiquei nas minhas redes sociais as associações de classe que estão aqui recebem uma série de denúncias dos seus presidentes de cortes de convênio as associações não é só eu outros parlamentares recebem eu gostaria de saber do senhor que o senhor trouxesse aqui diante dessa situação porque se retira sete bilhões da obrigação patronal é impossível que o o diretor geral do IPSM possa produzir um pagamento sem ele recurso porque é humanamente impossível exigir do senhor que o senhor faça algo sem recurso o senhor é o dirigente do instituto mas o senhor não tem condição de aportar dinheiro para pagar faturas e faturas de milhões que chegam até o IPSM se o dinheiro não estiver em caixa então eu queria que o senhor trouxesse aqui fruto desse debate até porque há manifestações olha lá é a faixa lá das associações de classe não vamos deixar o Zema acabar com o IPSM pelo IPSM paramos o Estado são várias associações no governador a gente não confia porque ele é mentiroso governador é mentiroso porque ele já fez vários compromissos e descumpriu a palavra não tem honra é um homem sem honra tem gente nessa mesa que não gosta que a gente fala não mas nós vamos falar enquanto o deputado tiver eu falei enquanto era segundo sargento não vou falar enquanto deputado então eu gostaria que o senhor pudesse fazer uso da palavra para a gente contextualizar se realmente essas denúncias que estão chegando aqui inclusive chegando agora aqui no meu celular comandante o senhor tem a palavra o senhor fica à vontade meu bom dia a todos bom dia gostaria gostaria na pessoa do senhor senhor presidente deputado sargento rodrigues cumprimentar a todos aqueles que se fazem nesse momento compor na mesa a todas as autoridades também no nosso auditório a todos aqueles que de alguma forma entendem sobre a importância do nosso instituto e agradecemos essa presença assim como gostaria também estender o meu agradecimento especial a minha equipe que aqui se faz presente são os meus diretores são os meus gerentes e chefes de departamento os quais eu fiz questão de convidá-los para estar nessa arena de debates porque são eles que fazem na parte operacional o nosso instituto prestar a assistência tanto previdenciária quanto a saúde no dia a dia inclusive são pessoas senhor presidente que nesse momento no íntimo de cada uma delas estão auditando não só as minhas palavras como todas aquelas que aqui estão reverberando gostaria de começar pontuando a vossa excelência uma questão de ordem apesar de estar só 30 dias à frente do IPSM eu consigo perceber algumas coisas que a gente precisa esclarecer e em virtude da sua identidade organizacional no instituto prever como um dos seus valores a transparência precisamos pontuar algumas questões para clarificar a todos aqueles que nos têm questionado qual a situação do instituto então com todo o respeito a todas as pessoas aqui que fizerem as suas manifestações a minha não é política a minha técnica e eu vou me pautar pela tecnicidade os senhores aceitando ou não pelo que eu já reputo entender que posso ser até criticado nas minhas palavras posso até ser contraposto à minha retórica mas se é pela transparência que estamos regidos vamos colocar as coisas aqui para que todos possam entender então primeiramente quanto a nota de esclarecimento por que que ela foi produzida e assim chegou ao meu conhecimento porque houve a propagação de uma reportagem em um jornal de grande circulação na internet no dia 28 de fevereiro e esse jornal trouxe determinadas informações acerca do instituto dentre as quais inclusive anunciando uma questão referente a uma pensionista então houve a emissão dessa nota conforme me fora falada o diretor geral interino para clarificar senhor deputado Caporezzo o que havia sido emitido pelo jornal então essa é a razão da nota de esclarecimento e quando se fala na nota de esclarecimento que os pagamentos estão em dia eles de fato estão em dia senhoras e senhores e essa equipe aqui consegue afirmar porque aí são pontos a serem esclarecidos também dentro dessa retórica desde a égide da lei 13954 a contribuição patronal passou a não ser direcionada ao nosso instituto não obstante a isso tanto em 2021 2022 2023 e neste ano tivemos uma dotação orçamentária prevista em LOA e o que que nós dentro do IPSM fazemos pegamos o orçamento e aplicamos a assistência à saúde o repasse financeiro tem ocorrido mês a mês sem qualquer problema inclusive os nossos pagamentos são quitados conforme as notas elas vão sendo direcionadas ao instituto essa é a verdade dos fatos agora nós vamos ter beneficiários e são deputado sargento rodrigo são 222 350 beneficiários nós vamos ter beneficiários que vão fazer apontamentos de cortes nos nossos credenciados na nossa rede credenciada sim nós estamos no instituto para esclarecer essa questão inclusive vossa excelência recentemente senhor presidente fez um questionamento sobre o corte de um hospital em uma das cidades do triângulo mineiro pelo que ao se chegar esse questionamento no IPSM nós paramos tudo para dar atenção a essa devida informação e ao respondermos a vossa excelência nós deixamos claro que não houve corte no hospital e ainda aumentamos as nossas informações para que pudesse deixar de ter novos questionamentos e pontuamos no nosso ofício de resposta que não só houve corte num hospital como nenhum dos outros 17 prestadores de serviço tinha qualquer ruído nessa assistência então hoje mesmo com os meus 30 dias à frente do IPSM e esta equipe aqui pode validar as minhas palavras não temos problema relacionado a dívidas com os nossos prestadores de serviço comandante um minuto a gente o senhor está em cima de um tema só para a gente não perder aqui a nossa ordem cronológica de esclarecimento eu estou de posse aqui da ata deixa eu ver qual mês aqui que é primeiro vamos na ata eu fiz a pergunta para o senhor de 2019 até o presente momento ata da ata 986 reunião do conselho de administração do IPSM aos 26 dias do mês de maio de 2020 2020 não vou ler a ata toda mas o documento está assinado aqui coronel Giovanni Vinícius Rodrigues tenente coronel Marcos Wander Edgar Estevam da Silva coronel Kelly da Silva Almeida Kenia Prat Silva Maciel o destaque exposição da coronel Áurea que apresentou o relatório sobre execução orçamentária financeira e patrimonial as despesas de saúde e previdência e o relatório de controle interno evidenciou a legalidade sem ressalva nos atos de gestão orçamentária financeira e patrimonial do IPSM no ano base de 2019 concluiu que as metas fiscais financeiras previstas na lei orçamentária LOA não foram cumprisas em sua totalidade resultando em uma gestão orçamentária parcialmente eficaz e parcialmente eficiente uma gestão financeira eficaz e eficiente é uma gestão patrimonial eficaz eficiente evidenciou-se a legalidade sem ressalvas contudo a falta de regularidade nos repassos financeiros do Estado ocasionou atraso dos pagamentos de credores especialmente em relação às despesas com saúde ata do IPSM aos 23 dias do mês de agosto do ano de 2021 ata 988 reunião do conselho de administração dando sequência a pauta doutora Patrícia procuradora do IPSM explica que a alteração feita no texto da LOA 2021 no artigo 18 o artigo 18 comandante foi eu que coloquei aqui e que o governo espirneou para tudo quanto é lado que o governo não queria a previsão do amparo da nossa saúde e eu fui lá e emendei a matéria acatada pelo doutor Elita Arquini o presidente da comissão de fiscalização e foi para o governo o governador sancionou depois ele mesmo veio questionar a própria sanção dele como é muito de praxe acerca da contribuição patronal de vete que está prevista na lei 3954 de 2019 e apresenta os pareceres da AGE e CEPLAIC sobre a questão esclarece que o parecer da AGE traz o entendimento de que o artigo 18 da LOA refere-se à contribuição patronal pretenta devida e não repassada até o advento da 3954 o que não é verdade a servidora Ana Isabela chefe da gerente de planejamento está aí a servidora bom então está aqui o orçamento e atuária do IPSM expõe sobre o impacto da questão em relação ao orçamento e as fontes de recursos e indica também a situação da dívida do estado com o IPSM e o abatimento indevido do saldo da referida dívida o governo veio usando um artifício fazendo abatimento da dívida dizendo que estava bancando na saúde da família policial e bombeiro militar doutora Patrícia ressalta e alerta que o conselho de administração que a contribuição do militar é destinada para a pensão e que os demais benefícios também deveriam ter a instituição de fonte de custeio próprio como exemplo no caso da assistência de saúde não há fonte de custeio específico o que é um problema para a ordenação de despesas pondera que não se vê movimentação do governo acerca de uma proposta legislativa para a previsão dessa fonte de custeio sinaliza que essa questão já havia sido alertada ao conselho de administração na ocasião em que a lei 3954 de 2019 entrou em vigor e que essa situação irá impactar seriamente para a tropa o que exige uma atenção especial está bem que a servidora está aqui mas tem uma mais recente aqui 2022 ata 992 em seguida foi apresentada a pauta sobre orçamento do IPSM o coronel Fabiano diretor de saúde apresentou a análise dos gastos da saúde do IPSM e a chefe da gerência de planejamento orçamentário e atuária Ana Isabela está aqui Ana Isabela está né que bom Ana Isabela apresentou as demais despesas em relação à diminuição dos gastos com a saúde tem que fazer até uma nota meritória para ela foram levantadas algumas possibilidades como controle sobre as solicitações de exames por meio de sistema controle sobre a solicitação de exames por meio de sistema a telemedicina o fortalecimento do centro cirúrgico do HPM e o redimensionamento da rede credenciada e mudanças contratuais dos credenciados os comandantes solicitaram ao Coréu Fabiano que na próxima reunião do conselho sejam apresentadas opções de ações que tenham impacto no orçamento da saúde visando economia sem que haja redução da cobertura e da carteira de serviços de assistência de saúde ou seja o governo não repassa os recursos né então vamos apertando aqui e aí nós já sabemos qual é o resultado disso mas a última ata comandante diz o seguinte ata 997 aos 14 dias do mês de setembro de 2023 deu-se início com uma introdução da situação orçamentária e administrativa essa presidida inclusive pelo atual comandante geral coronel Piaz que se faz presente à mesa dos trabalhos agradeceu os envolvidos análise orçamentária do PSM vamos lá a mesma sinalizou que a LOA está em desacordo com o orçamento básico zero no sentido de parametrização e que a diretoria do PSM elaborou um plano de cortes de gastos da saúde que a diretoria do PSM elaborou um corte de gastos de saúde conforme solicitação do coronel Piaz na última reunião do conselho está aqui a ata quem quiser cópia ela está disponível também no site do IPSM ata 997 reunião do conselho de administração então estou dando publicidade aqui a ata ressaltando que o foco do planejamento estratégico elaborado é cortar gás mantendo a qualidade da assistência à saúde aos beneficiários citou também que a execução orçamentária do IPSM é feita a partir de uma análise detalhada sobre o ponto de vista assamentário comparando as execuções dos anos anteriores o coronel Piaz questiona qual seria o outro caminho a ser tomado pelo IPSM caso não haja a suplementação da CEPLAG porque é um tal de bater com os pires na mão viu Cabo Júlio lá na CEPLAG CEPLAG pelo amor de Deus deixa eu pagar as faturas aqui do IPSM é assim que funciona o coronel Erlô complementou o questionamento também aqui se faz presente a mesa dos trabalhos o ilustre comandante geral do Corpo Bombeiro ressaltando a preocupação a respeito da situação financeira atual e a previsão até o final do exercício reforçou as recorrentes necessidades de suplementação apresentadas pelo IPSM para cobrir os déficits orçamentários não sou eu que redigi essa ata eu não participei dessa reunião eu não presidi eu não era secretário que estava lá participando dessa ata e questionou quais ações têm sido tomadas para diminuir e erradicar tais necessidades coronel Fabiano citou que hoje a questão da suplementação representa uma grande dificuldade do IPSM secretária Luísa Barreto isso era o diretor que estava até o dezembro o dia que eu fiz a audiência pública coronel Fabiano Vilas Boas que por sinal também muito competente pessoa de conduta ilibada deixo aqui registrado em relação ao coronel Fabiano juntamente com a necessidade de reduzir gastos sem prejudicar a assistência sempre com a expectativa de se ter um aceite quanto a suplementação da CEPLAC pelo amor de Deus CEPLAC nós estamos cheios de fatura para pagar me dão um pouco de recurso já que vocês cortaram a obrigação patronal e desviaram a contribuição inclusive a minha viu secretário a minha contribuição enquanto segundo sargento o governo está desviando não está mandando para o caixa do IPSM que tem autonomia orçamentária financeira para administrar o recurso inclusive a minha a do coronel Santos também que está aqui a do deputado Júnior Amaral também que está aqui e a do colega deputado Caporese todos nós aqui nessa mesa contribuímos compulsoriamente com as nossas contribuições enquanto militares da reserva o coronel Fabiano citou que hoje a questão da suplementação representa uma grande dificuldade do IPSM juntamente com a necessidade de reduzir gastos sem prejudicar a assistência sempre na expectativa de ter um aceite diz mais ainda e a antecipação do fechamento da fatura dos credenciados no mês de dezembro de 2023 o coronel Pias enfatizou que a situação orçamentária da saúde do IPSM é crítica e requer muita atenção além de ações para atenuá-la o grande problema que muitas vezes as ações para atenuá-la corta o convênio com A B C D e E não é? Ana Isabela está aí de novo expôs a análise do orçamento aprovado para o exercício 2024 para o próximo exercício foram generalizadas em todas as ações e não somente na saúde olha aí Ana Isabela expôs a análise do orçamento aprovado para o exercício 2024 que segue a mesma base dos três últimos anos demonstrando que os cortes para o exercício foram generalizados em todas as ações e não somente na saúde eu pedi logo ao consultor aqui o doutor Matheus já para elaborar o competente requerimento de uma moção de aplausos para a servidora pela sua competente lisura aqui no registro da ata o corte médio foi de 3% do orçamento básico zero mais adiante a doutora Patrícia Grazielli Nastacite pontuou sobre os cortes da área da saúde novo reforçando o que a Ana Isabela falou nas áreas de saúde e previdência que poderão ser realizadas na perspectiva do orçamento 2024 sob o amparo legal dos mesmos e que estes podem repercutir em relações a ações judiciais e encerro comandante destacando a fala do coronel Carvalho coronel Carvalho Antônio Carvalho de Melo Rocha coronel QOS membro designado coronel Carvalho informou que as medidas a serem tomadas serão dolorosas mas necessárias coronel Daniela ponderou que se deve ter cautela na hora de apresentar os cortes de benefícios lembrando que os direitos previdenciários são obrigatórios por lei e não podem ser cortados mas mesmo assim mesmo assim o secretário adjunto tal do Benigni Beguine mandou o ofício para os dois comandantes gerais ainda no primeiro mandato do Zema e falou olha não tem mais patronal olha a do segurado vai para outra fonte não vai mais ser administrado pelo IPSM é o que a aspa provocou lá no TCE e que agora nós já temos inclusive um acórdão votado pelos conselheiros Dorval Ângelo Couto Terrão e Agostinho Patrus Dorval Ângelo presidindo Couto Terrão membro e o Agostinho Patrus relatou determinando o Estado determinando e dando o prazo agora estender o prazo agora até 5 de junho para pagar a obrigação patronal que é devida e também falar olha as nossas contribuições tem que ir para o IPSM comandante olha as atas não foi eu que produzi certamente não foi o senhor também que me parece que não estava lá eu não vi aqui o nome do senhor mas o senhor quando eu fiz a pergunta desde 2019 é porque essas atas são feitas pelo próprio IPSM presidida pelos comandantes gerais da PM do Bombeiro retorno a palavra do senhor porque as denúncias continuam chegando comandante o que o senhor fala a respeito dessas afirmações aqui constadas em ata bom eu não posso fazer considerações sobre aquilo de gestão passada são situações que não passam pelo meu conhecimento do ponto de vista como foi gerido o instituto antes da minha chegada 30 dias atrás só o que eu posso afirmar neste momento senhor presidente é o que acontece no instituto nós estamos então com o nosso orçamento sendo utilizado para assistência à saúde os repassos financeiros têm ocorrido mensalmente e a equipe que lá se encontra hoje não está fazendo nenhum tipo de corte de convênio bom então os problemas foram todos solucionados com a chegada do coronel do coronel Rodrigo de Faria Mendes acabou não tem mais problema né eu estou aqui com mensagens do nosso facebook se está tudo certo porque estamos sem atendimento médico em Montes Claros como dizer que os pagamentos estão em dia se os convênios estão sendo cortados em vários hospitais e clínicas são todos militares viu o William Oliveira um dentista me disse que leva seis meses para receber valor abaixo até não é mais conveniada Emerson Antônio as próprias clínicas e hospitais falam que romperam por falta de pagamento Aloysio Fagundes Guedes pergunta sobre o monte monte de sinais de juiz de fora deve ser o hospital a minha psicóloga saiu do convênio por dívida do IPSM solto ponto Daniel muitos atendimentos médicos foram suspensos sim pagamento em dias não clínica que atende crianças em Montes Claros suspendeu por falta de pagamento Tarlei Silva tem um ano que tento agendar Fono Fonoaudiólogo para minha filha e sempre diz que não tem vaga inclusive o nome está na lista há mais de um ano isso aqui isso aqui é uma rápida chegada de informações que a minha assessora acabou de me alertar olha isso aqui não não é algo o monte sinai aqui está aqui o sargento Michael vice-presidente está perguntando aqui por que então o monte sinai cortou o convênio em juiz de fora então comandante será que essas reclamações que nós estamos recebendo que as associações estão recebendo elas são todas equivocadas porque a ata fala que falta dinheiro que tem que bater na porta da CEPLAG né porque é isso que está lá no projeto de lei o governo quer isso viu tem que passar pelas instâncias quando faltar suplementação orçamentária está escrito isso no projeto as instâncias governamentais chamam-se COFIN cuja secretária Luísa Barreto é uma é um dos secretários que integram a COFIN e vai lá pedir só que aqui não aqui fala né as queixas são diretamente para a CEPLAG é a CEPLAG que chega lá e fala não mas não vão repassar ou segura lá ou corta a Isabela falou aqui do corte comandante corte generalizado de 3% o orçamento já é enxuto aí chega e fala corta 3% como é que isso não vai faltar como não vai faltar o dinheiro ué se você tem uma previsão de orçamento uma previsão de gasto chega e fala corta 13% generalizado tá aqui escrito na ata generalizado corta 3% e olha comandante eu não sou né meu ramo né acadêmico é na área de comunicação de direito as minhas especializações não são na área estatística nem de economia mas se ler a ata não precisa não precisa saber ser doutor em cálculo atuarial não precisa isso é como a gente contratar um serviço fora se você não tem dinheiro como é que você paga aí você chega para a esposa para a esposa e os filhos e fala olha nós temos que cortar aqui dentro mas isso comandante é que nós esperamos os comandantes o que nós esperamos os comandantes é que faça isso eu vou fazer aqui a última pergunta para o senhor que o senhor já disse que não é que o senhor não estava lá né o senhor tem conhecimento comandante que o que as duas leis foram julgadas que as alíquotas de previdência foram julgadas inconstitucionais por dois acordos no STF e agora recentemente também o TCE já falou e falou olha nós não temos competência para julgar mas temos conhecimento que o estado não pode continuar aplicando as alíquotas da 3954 o senhor tem conhecimento que é inconstitucional o senhor tem eu tenho conhecimento que as alíquotas estão sim sendo debatidas não não debatidas não vou mandar debatidas se o senhor me permite mas debatidas as minhas considerações estão sendo debatidas né em instâncias distintas a questão da alíquota de 0% para pensionista 8% para militares 10 e meio isso hoje se encontra no STF o STF julgou inconstitucional as alíquotas por não poderem ser fixadas em norma geral elas devem guardar similitude com as necessidades específicas de cada estado mas foram impetrados embargos de declaração hoje é chamado de tema 1177 o quais foram acolhidos com efeitos modulatórios permitindo aplicar a alíquota da lei 10 perdão da lei 13954 até dezembro 2022 novos embargos foram impetrados e portanto não tem ainda o trânsito em julgado sobre essa questão como que fica o instituto diante dessa situação um parecer da AGE descreve para a manutenção do que é previsto na lei 3954 de novo AGE sobre a questão da contribuição patronal conforme a vossa excelência já fez aqui as considerações os comandos da PM do bombeiro e o próprio diretor geral fizeram consultas e inclusive se posicionaram acerca desta contribuição e a AGE emitiu quatro pareceres vossa excelência tem conhecimento falando da inexistência sim o TSE ele já emitiu uma liminar dois acórdons e uma decisão está suspensa como que fica o IPSM diante também desse debate vou chamar de debate se vossa excelência me permite sim debate o IPSM está adstrito as decisões daquilo que a AGE nos transmite como orientação ok o senhor está lembrado da última decisão do TSE eu estou aqui com a limão aqui do TSE não do TSE já tem conhecimento acredito que a secretária tem dando prazo para suspensão do famigerado ofício gente vocês não tem noção da gravidade o quanto que esse governo é maquiavélico e o quanto que ele não gosta de servidor público ex-governo doutor Cantelmo o subsecretário emite um ofício aos dois comandantes gerais da época coronel Giovanni e coronel Estevão dizendo que não iria mais repassar um ofício e sabe o que aconteceu com esse ofício esse aqui a secretária vai poder nos responder daqui a pouco o que aconteceu com esse ofício coronel Santos por isso tem que ser caso de CPI não pode ser outra coisa não pode esse ofício até na petição aqui da da Associação dos Praças ele joga por terra olha pra vocês verem né quando é para assegurar um direito do servidor aí o governo vem e passa régua em todo mundo tratora todo mundo quando é para o servidor reivindicar não, não não é assim não portanto é necessário que este tribunal de contas de Estado anule o ato ex-arado através do ofício 0293 de 2020 pois extrapola a competência do subsecretário e ofende as leis vigentes especificamente os artigos primeiro e terceiro da lei estadual 13404 de 99 lei estadual lei artigo 13 da lei complementar 100 de 2007 cuja emenda foi de autoridade desdeputada acatada pelo domingo sábio hoje deputado federal relatou a época na comissão de administração pública que salvaguardou o nosso IPSM a emenda era minha artigo 4º e 5º da lei estadual 10.366 vigente e os artigos 7º e 8º da lei 125 ou seja o ofício desse secretário Berlink doutor Berlink doutor Zanola cadê o doutor Zanola revogou quatro leis cabo juros esse ofício e aí vem a AGE ou seja que se dane PSM que se dane esses militares eu estou pouco se lixando para a saúde desse povo nós vamos arrancar na marra a contribuição patronal é isso aqui coronel Sando por isso nós temos que fazer a CPI coronel Sando é por isso que isso aqui é covardia secretária além de ato ilegal esse secretário virou deputado agora ele está legislando o senhor encontra com ele lá cabo juros no congresso está o de Beguine aqui nós não encontramos com ele não né Caporeço nem eu nem o Sando não encontramos com ele aqui não ele não tem mandato aqui na assembleia não legislando está aqui as quatro leis ele passou por cima e eu nesse ponto aqui eu concordo integralmente com a petição da ASP ele simplesmente anulou quatro leis com o ofício e falando para os comandantes aí me veio e nós começamos a audiência pública aqui em 2021 aperta 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 o governo foram mais ou menos gente umas cinco audiências e eles vieram com os famigerados parecer da GE aí veio a GE e falou não quem está legislando somos nós agora não é o secretário não somos nós estamos legislando por ofício bem lembrado cabo juros por ofício é isso que está acontecendo com o nosso IPSM então os nossos militares que estão na rua aí não tem jeito de ficar de braço cruzado não gente eu até ouvi o comandante geral da PM na semana que ele esteve aqui para discutir a questão salarial criticar 97 viu gabujura o comandante falou que é uma mácula 97 eu vou até perguntar ele por quê porque se a gente vai ficar de braço cruzado nós vamos esperar o governo destruir o IPSM será que as instâncias institucionais IPSM comando do bombeiro e da PM estão conseguindo reverter a situação na diplomacia na interlocução será que estão coronel Cirilo porque com o ofício eles simplesmente tungaram quatro leis eu quero saber que mácula é essa eu quero saber que mácula é essa até porque deputado Caporezzo vossa excelência tem legitimidade sim para representar a instituição ou qualquer outra instituição e qualquer pessoa aqui dentro porque vossa excelência está investida em mandato parlamentar legitimada por urna não é por uma caneta de ofício não nem por nota meditória não o senhor está legitimidade é por urna foi por isso que eu aprovei o requerimento inclusive para parabenizar vossa excelência uma moção de aplauso mesmo o senhor estando na reserva nós aprovamos um requerimento de minha autoria viu o deputado Júlio Amaral concedendo a ele uma moção de aplauso pelos relevantes serviços prestados para constar na ficha dele mesmo estando na reserva quem sabe agora aumenta um pouco as notas meritórias então é difícil comandante o que assim o que a gente fica triste eu vou falar para o senhor eu na condição também de segurado é que se no governo do PT devia 3 bilhões nós fomos para cima o que é que agora deve 7 nós vamos ficar todo mundo de braço cruzado nós fizemos manifestação lá na porta do IPSM quando o governo do PT desviou 3 bilhões agora o governo do Zema devia 7 eu já disse aqui eu não vou mudar a minha posição em relação ao PT não não darei nunca mas é fato é fato é fato comandante o senhor deseja fazer mais alguma consideração da nossa parte senhor presidente todas e quaisquer questões que vossa excelência quiser nos questionar e tem sido feito assim através da assessoria do senhor estamos lá para esclarecer inclusive todas essas notícias que vossa excelência recebeu por favor mande para o nosso instituto até porque o instituto é nosso para que a gente possa responder ao senhor inclusive os técnicos estão aqui para entender essas informações que chegam e nós vamos na medida em que cada um desse pedido chegar respondendo a vossa excelência dentro da transparência e verdade ok comandante a última pergunta vou passar a palavra que é o deputado Júnior Amaral quanto ao ofício do diretor-geral do IPSM e o ofício do comandante-geral da PM que aqui se encontra também presente eu pergunto ao senhor o senhor confirma as informações do ofício referente ao que é devido ao IPSM da obrigação patronal presidente eu não estava no IPSM quando desse ofício e eu ouvi dizer do diretor-geral interino que a intenção do instituto foi responder a vossa excelência da seguinte forma se se a lei 10366 estiver valendo para fins de patronal e somente se a expectativa de valor de contribuição é esta mas se vossa excelência pegar no terceiro parágrafo do ofício vem lá descrito me permita abre aspa insta por fim esclarecer que as contribuições patronais que deixaram de ser recolhidas e vertidas ao IPSM foram as atinentes ao mês de abril de 2020 seguintes sobre o fundamento da lei federal 13.954 de 2019 então como que fica a minha posição como diretor-geral o senhor confirma eu não estou confirmando vossa excelência me permita eu estou só citando que a informação que eu tive do diretor-geral interino é que ele tentou falar para o senhor que o que está vigindo por meio daqueles pareceres que vossa excelência tem conhecimento é o que descreve a lei 13.954 então como que fica o instituto hoje o instituto está adstrito aos pareceres da AGE se a AGE está manifestando por quatro pareceres da não existência nós estamos adstrito a essa questão os policiais e bombeiros que estão nos assistindo veteranos ativos pensionistas é por isso que pela pelo institucional a coisa não consegue chegar a bom termo está aqui está aqui a fala do diretor nós estamos com um documento aqui do IPSM e do comandante-geral da PM reafirmando o desvio de 7 bilhões então é difícil demais a gente vê que infelizmente o próprio diretor-geral do IPSM é aqui sentado à mesa fazendo um contorcionismo na sua fala para dizer olha o governo não deve esse valor contorcionismo isso é claro está evidente aqui deputado Júlio Amaral o senhor tem a palavra cumprimentar a todos aí na pessoa do presidente sargento Rodrigues parabéns pela condição dos trabalhos para ser bem objetiva aqui devido a compromisso posterior eu não vou conseguir ficar até o final mas fiz questão de deixar uma manifestação aqui eu não vim aqui para para me manifestar em questões técnicas mas principalmente para ouvir entender qual é o contexto disso eu imagino que pelas decisões tomadas e apresentadas por parte do governo deva haver questões muito claras de se explicar a necessidade disso mas na esfera política evidentemente é um caminho completamente errado principalmente pelo contexto que nós estamos inseridos a desvalorização que se arrasta por tanto tempo não é uma audiência pública hoje para tratar de salário mas os assuntos ficam conectados porque torna ainda mais dramática a situação Caporezo foi muito bem quando lembra de como a segurança pública é tratada por países de primeiro mundo e é o que nós esperávamos e esperamos cada vez mais não é porque ainda tem um longo período do governo pela frente não é por conta do histórico recente de falta de reconhecimento prático do salário que eu vou perder a esperança então o nosso papel tem que ser aqui para insistir nessa mensagem tenho inúmeros pontos de convergência com esse governo mas sempre sou claro e muito franco a todos os membros dele que a minha divergência com relação a maneira como a segurança pública é conduzida no Estado ela é evidente e ela vai se manter enquanto não existir uma nova postura então o meu pedido aqui hoje é para mais uma vez pode parecer repetitivo mas é mais uma vez a gente não pode perder esperança pedido para que os senhores que tem a relação que se compõem o governo tanto os comandantes como a secretária leve ao governador leve as pessoas que o cercam sobre a nossa preocupação a gente manifesta na hora que tem que se manifestar a gente vai para a rua na hora que tem que ir a gente debate na hora que tem que debater e a gente espera a porta aberta para o diálogo continuar claro sempre aguardando a solução mas não deixem de levar a nossa mensagem de preocupação ao governador o processo de conversa por exemplo com parlamentares que representam a segurança pública e aí para este tema eu tenho sou recebido algumas vezes por integrantes desse governo mas enquanto segurança pública para tratar desse tema buscar a solução em conjunto esses recebimentos não acontecem mais então pode ser que o próprio governador não tem por falta de uma conexão verdadeira lá na base a dimensão do problema e do que está afligindo os nossos policiais que estão em geral muito insatisfeitos sem contar os casos aqui de questões emocionais deprimidos de fato depressão suicídio suicídio então é necessário reiniciar o novo tempo de relação do governo com a segurança pública agora as questões internas também falo aos comandantes essa semana mais uma questão muito mesquinha viralizou na tropa a abertura de um inquérito policial militar contra uma sargento que gravou um vídeo falando sobre a sargento Lohane me permita citar aqui sobre Lohane Cristina de Paz de Minas eu não tenho relação de amizade com ela conheço só das redes sociais mas toca todos os militares mas toca mais ainda por conta do momento para quem não entendeu abriu-se um inquérito policial militar para apurar uma conduta dela e o inquérito serve para apurar crimes e o crime dela seria ter gravado e publicado o anúncio de gravidez dela e o pai da criança também o militar tenente da PM publicou e foi uma o sargento Rodrigues conversando comigo aqui antes é uma peça de conexão com a sociedade que nenhuma P5 vai fazer nenhuma e com todo respeito aos profissionais da P5 que estão espalhados em todas as unidades do Estado mas ali é a vida real mostra o ser humano mostra o policial militar ser humano que tem por trás da farda mas o integrante que ela anuncia ali que vem as fileiras da polícia militar claro numa questão simbólica então fica o nosso pedido tenham sensibilidade não estou nem entrando no juízo sobre as resoluções e as orientações acerca de materiais produzidos dessa forma mas é muito pesado principalmente do contexto iniciativas nesse sentido de abrir um inquérito policial militar para apurar um suposto crime de um militar que anunciou a sua gravidez e tocou a muitos principalmente lá fora na sociedade civil que é com quem a gente mais tenta a proximidade e a compreensão do cidadão ordeiro do cidadão decente acerca do nosso trabalho e as pessoas que estão por trás dos uniformes tanto na farda na PM como na polícia civil polícia penal sócio-educativa enfim então fica esse nosso apelo aos comandos e também ao governo para que repense a maneira do diálogo e a maneira como enxerga a segurança pública porque nós precisamos ainda mais nesse momento de caos deputado Júnior Amaral eu também eu não gosto de sair do tema até porque ao presidir a gente tem que estar vigilante mas eu comuniquei a vossa excelência que fora dos microfones o caso da sargenta Lorraine Cristina casada com o tenente da polícia militar fez um comunicado eu também entendi que a polícia militar utilizaria a fala dela como uma belíssima peça de marketing institucional porque ela demonstra um amor à instituição falando que está chegando mais o integrante do 15º BPM ao contrário o que a gente vê hoje na instituição é caça às bruxas é a corrigedoria tentando arrebentar todo mundo que encontra pela frente é o que a gente vê é o que a gente constata o caso dela é mais um que a gente assiste vamos passar a palavra ao doutor Henrique Cantelmo também para suas contribuições daqui a pouco tem um outro compromisso o senhor tem a palavra muito obrigado excelentíssimo senhor deputado sargento Rodrigues eminente presidente dessa colenda comissão de segurança pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma honra e satisfação imensa poder aqui representar a nossa comissão de direito militar da OAB Minas Gerais e também fazendo menção aqui a presença do nosso presidente da comissão de segurança pública da OAB também de Minas Gerais doutor Leopoldo Vasconcelos Maria nosso lendário capitão Leopoldo muito obrigado pela oportunidade de estar aqui representando sua excelência muito obrigado mesmo e agradeço a sua excelência deputado senhor Rodrigues por me dar a oportunidade de estar aqui mais uma vez nós que já ombriamos várias vezes aqui discussões inclusive afetas ao Instituto de Previdência de Servidores Militares de Minas Gerais e na oportunidade eu quero parabenizar o senhor deputado Caporezo e também o deputado Júnior Amaral pelo protagonismo e a preocupação com os nossos servidores da segurança pública como um todo notadamente os nossos militares eu acompanho a trajetória do senhor há muitos anos o senhor sabe disso e acompanhei e acompanho até hoje e já aproveitando inclusive para fazer um agradecimento objetivo a ele que colocou comida no meu prato quando eu precisei só estou aqui por causa dele que é o deputado do Cabo Júlio eu sou testemunha viva e ocular do trabalho de suas excelências com relação a isso que nós vamos debater e obviamente propor de certa forma aqui com a nossa humilde participação em nome de uma instituição democrática e que obviamente representando não só a profissão mas sim também a sociedade como um todo tem as suas preocupações com essas pessoas que exercem na ponta da lança a atividade de segurança pública para nos defender defender cidadãos e defender instituições e entidades mandar um abraço aqui para o deputado federal subtenente Gonzaga que também muito me deu oportunidade e obviamente se hoje eu consigo falar algo sobre o PSM aqui também perpassa por vossa excelência e pela ASPRA que tem muito respeito olha deputado sargento Rodrigues eminente presidente quero cumprimentar também a todos que acompanham a mesa peço desculpas pela deselegância mas aqui pelo dever de objetividade e brevidade eu preciso ser rápido em razão de outro compromisso e preocupação com o IPSM vem de longa data nós já debatemos isso aqui por diversas oportunidades e dentre essas oportunidades em 2015 eu me lembro que na condição de diretor jurídico da ASPRA eu propus inclusive que nos uníssemos coronel Cirilo entidades representativas de classe para ajuizarmos determinadas ações contra o Estado provocando de certa forma maior transparência e lisura não só na aplicação de recursos destinados ao IPSM mas na gestão efetiva dessa interlocução entre governo e Estado e uma autarquia vinculada à polícia militar de Minas Gerais e de lá para cá nós nunca conseguimos efetivamente chegar a um denominador comum de números claros e de uma interlocução transparente nesse sentido e aí deputado senhor Rodrigues o senhor me traz aqui uma informação e até um insight muito interessante e aí eu procurei pesquisar aqui chega ao ponto da gente pensar e como medida extrema última rácio na necessidade mesmo de uma comissão parlamentar de inquérito se a gente pensar aqui na melhor exegese do artigo 37 da Constituição Federal e a considerar ser o IPSM uma autarquia pública vinculada à polícia militar de Minas Gerais e ao Estado por consequência uma das premissas da administração pública é a publicidade e se nós não tivermos dentre os cinco tópicos legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência essa gestão está fadada a um controle efetivo inclusive de uma atividade persecutória e parece que já tem 23 assinaturas no requerimento de CPI nesse sentido e aí eu preciso como representante de quem está lá na ponta da lança também corroborar a isso pensando que talvez aquela pessoa que hoje precisa do IPSM não conheça profundamente pura e simplesmente aquilo que banca aquilo que custeia nós temos uma ata lida aqui por sua excelência lavrada em outubro de 2023 que eu tenho certeza absoluta que a grande maioria da tropa não conhece e não é por omissão ou por ausência de conhecimento talvez por ausência de publicidade efetiva porque quem custeia tem que saber o que está acontecendo e sem querer fugir do objeto específico dessa audiência pública nós fizemos questão aqui de analisar profundamente o PL 23 24 23 e 22 de 2024 de propositura do governo do estado nascendo do executivo e a nossa preocupação com relação à transparência ela perpassa inclusive pelo parágrafo sexto do artigo quarto desse PL que obviamente tem uma narrativa construída através de uma lógica orçamentária mas que nos causa a seguinte preocupação não só do ponto de vista democrático da discussão desse projeto de lei mas também do ponto de vista de retirada de autonomia de gestão de uma autarquia o que que fala o parágrafo sexto do artigo quarto desse projeto de lei que aquela previsão de um e meio por cento de custeio da assistência à saúde por parte do governo do estado vai ser feita através de previsibilidade orçamentária alocada na LOA na lei orçamentária anual mas peraí a lei orçamentária anual assim como a lei de diretrizes orçamentárias trabalha com um princípio próprio que é o princípio da previsibilidade dentre diversos outros como que a gente vai prever a alocação de um e meio de custeio para determinadas circunstâncias que nem sabe quais serão na nossa concepção a gente ainda passa a alongar a interpretação no sentido de que hoje o IPSM trabalha sob o regime de tabelas não é isso coronel e nós não temos isso de maneira sólida e materializada mas é uma perspectiva temerária de que essa literalidade do parágrafo 6 do artigo 4 desse projeto de lei passe a impor ao IPSM como foi lida ali na ata uma modulação da sua tabela para provocar um aumento inclusive da negativa de determinados atendimentos extraordinários isso já aconteceu bastante na época do coronavírus a gente ligava direto comandante chegou uma demanda aqui o militar precisa fazer o procedimento X mas o IPSM cobre o procedimento Y mas ele precisa do X e aí qual é a nossa preocupação com esse background com essa literalidade do parágrafo 6 do artigo 4 é que se havendo a previsibilidade de alocação de 1,5% desse tipo de custeio na LOA e ele fosse superior e a gente tiver que aguardar créditos suplementares para isso eu digo a gente falando em nome de quem precisa como ficarão os atendimentos do PAS do programa de assistência à saúde do IPSM com essa realidade trago aqui para reflexão porque é um projeto noviço embrionário que obviamente carece de determinadas discussões ainda um tanto quanto embrionário porém altamente preocupante não só nesse tópico mas também no tópico que diz respeito ao repasse de contribuição patronal que desde que me recordo estar inserido nessas discussões quando assumi a diretoria jurídica da ASP em 2012 não é Gonzaga nós já tínhamos esse problema estipêndio de contribuição pago pelo militar repassado ao caixa único do estado e não repassado ao IPSM IPSM paga a fatura a fatura que lhe é apresentada talvez não diz respeito à concretude à integralidade das contribuições percebidas é um problema a situação altamente nevrálgica que nos traz uma série de reflexões e que precisam de fato ser elucidadas e talvez deputado Sérgio Rodrigues a única forma e hoje que do ponto de vista técnico-jurídico talvez por ajuizamentos não sei a gente precisa aprofundar e estudar isso melhor mas a saída pragmática que talvez do ponto de vista político vai promover uma pressão efetiva no governo do estado seria a aprovação de uma comissão parlamentar de inquérito aqui por parte dessa casa e aqui já concitando os novos deputados suas excelências aqui para que além de montar um esforço de compreensão com relação a isso montem também um esforço de sensibilidade porque o que está em jogo é a vida é a saúde que há muito também está um tanto quanto relativizada nós temos suicídios nós temos aí assim estatísticas também que buscamos muito tempo né Júlio por parte da PM mas não conseguimos com relação a suicídio com relação a licença psiquiátrica etc e tal subjulgada então hoje em nome da comissão de direito militar da OAB porque também preocupamos demais com direito previdenciário militar é esse o nosso posicionamento e acredito que corroborado pelo nosso presidente da comissão de segurança pública o capitão Leopoldo é que infelizmente se nós tratarmos a coisa pública de acordo com os requisitos próprios do artigo 37 da constituição federal a tendência é que quem está lá na ponta da lança dependendo da assistência estatal tenha maior compreensão tenha maior clareza tenha maior transparência e de certa forma seja compelido a entender que o Estado não está o tratando com a sensibilidade necessária nesse sentido agradeço mais uma vez peço desculpas pela brevidade pela objetividade mas avisei a sua excelência do outro presidente que tem um outro compromisso confiando efetivamente nessa comissão nessa casa mas acima de tudo confiando também na sensibilidade da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais aqui representadas pelos seus respectivos comandantes o Coronel Pias o Coronel Elon aqui para que aquela fala aposta na ata ali da Coronel esqueci o nome seja Coronel Daniela seja considerada elevada a efeito porque o posicionamento dela é de uma preocupação muito ampla inclusive com quem não exerce tão somente cargo de gestão mas que também exerce cargo de execução operacional na atividade fim muito obrigado agradecemos ao doutor Henrique Cantelmo e pode ter certeza doutor Henrique Cantelmo que nós vamos bater em porta em porta reforçar o nosso pedido de assinatura da CPI para que a gente possa inclusive ter oportunidade de ter um instrumento mais vigoroso do parlamento para poder aprofundar nós fizemos isso no governo de azeredo eu fui o autor da CPI à época eles desviaram 900 milhões de reais do IPSM à época 900 milhões agora nós estamos diante de uma dívida de 7 bi 7 bi ou seja 7 vezes mais o que azeredo fez e mais de 2 vezes o que o governo do PT fez a presidência vai passar a palavra ao comandante-geral da polícia militar o coronel PM Rodrigo Piazzi do Nascimento que também é o presidente do conselho de administração do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais e ao passar a palavra ao senhor comandante eu faço a mesma pergunta já que o ofício o ofício 7007 encaminhado pela Arins cumprimentando cordialmente incumbidos pelo senhor coronel comandante-geral da polícia militar eu pergunto se o senhor confirma o teor do ofício que foi encaminhado ao nosso gabinete relatando a dívida do estado com o IPSM é a primeira pergunta que eu faço o senhor tem a palavra excelentíssimo senhor presidente da comissão em nome de vossa excelência eu cumprimento os demais parlamentares da assembleia legislativa senhora secretária de estado Luiz do Barreto bom presidente eu confirmo sim o teor do ofício que o comando da polícia militar enviou em complementação ao ofício expedido pelo IPSM o que eu não confirmo é o entendimento que o senhor fez a respeito dele é preciso preciso esclarecer que existe uma cronologia fundamental para o entendimento e caracterização desse estado de não transferência da contribuição patronal prevista no artigo 4 da lei 10.366 não foi uma iniciativa do governo de Minas Gerais alterar ou entrar na alteração do IPSM isso decorre de uma imposição legal de uma lei federal que determinou que todas as polícias militares estaduais por simetria às forças armadas uma lei de 2019 aplicassem uma alíquota única de 10,5% para custear com exclusividade a pensão e a inatividade então nós saímos de uma de uma alíquota de 8% que pagava pensão e saúde e fomos obrigados por via dessa lei a pagarmos 10,5% para custearmos a pensão e a inatividade e não havia previsão nessa lei de 10,5% para o pagamento de saúde isso aconteceu em dezembro de 2019 tanto o estado de Minas Gerais quanto a polícia militar e o corpo de bombeiros e principalmente o IPSM nos reunimos logo em janeiro de 2020 para entendermos se essa lei 3954 tinha aplicação imediata e como nós faríamos isso em Minas Gerais todos os pareceres jurídicos consultivos que a AGE fez foram para responder como o estado de Minas Gerais se comportaria diante dessa lei esses entendimentos foram evoluindo no Brasil e nós chegamos no ano passado a termos uma decisão em uma ação um recurso extraordinário enviado ao STF onde o STF de maneira em repercussão geral mas não vinculante ao estado de Minas Gerais a repercussão ela era somente ao poder judiciário e aos estados se eu não estou enganado os sete estados que movimentaram essa ação que a cobrança da alíquota de 10,5 estava indevida mas com um detalhe com um detalhe para militares para militares e pensionistas bom outros entendimentos nos estados brasileiros aconteceram de 2020 a 2023 e no ano passado no final do ano como o senhor bem disse o tribunal de contas se posicionou a respeito de uma denúncia formulada por uma entidade de classe e fez o entendimento que enquanto o projeto de lei que ora se encontra na Assembleia não fosse votado nós deveríamos ter como referência a lei 10.366 mas ele não trata esse parecer essa posição do TCE não trata nenhuma devolução daquilo que não foi cobrado nos anos anteriores principalmente de 2020 a 2022 o que que acontece quando o senhor requisita informações a polícia militar principalmente por elas de fato o comandante geral ser o presidente do conselho de administração e ao IPSM o esforço que nós fizemos para auxiliar nas informações necessárias a discussão do trâmite do projeto nessa casa foi indicar um cálculo que se em algum momento a lei federal deixar de ser válida se em algum momento a 10.366 for considerada a lei válida porque nós estamos tratando senhor deputado de apresenção de constitucionalidade ainda da 3954 que está em vigor que a soma dos 16% de 2020 até agora daria os 6.9 bilhões isso sem retirar os gastos é um cálculo somente de patronal então eu gostaria de deixar claro que no entendimento jurídico constitucional formal que nós estabelecemos com uma série de análises neste momento não existe uma dívida patronal do estado de Minas Gerais com o IPSM certo? enquanto a 13.954 se mantiver válida em vigência enquanto o estado de Minas Gerais não optar por uma outra ou não aderir a uma ação direta de inconstitucionalidade a interpretação que nós devemos fazer é que vinge para a gente está vigindo para a gente a 13.954 até a aprovação da outra lei então eu confirmo a informação do IPSM confirmo a ratificação da informação mas não confirmo o entendimento que esse valor se corresponde a uma dívida e sim a um cálculo hipotético dos 16% caso em algum momento esse valor seja positivado em Minas Gerais comandante só um minutinho só porque nós estamos aqui exatamente com essa questão pontual o acórdão do Tribunal de Contas do Estado que não é nenhuma novidade além de não seja realizado no item 3 da decisão do relator conselheiro Agostinho Patros e também do acórdão pelos três conselheiros determina o seguinte item 3 a linha A não seja realizado qualquer desconto ativo de contribuição previdenciária com base nas alíquotas trazidas pela lei federal 13954 2019 aplicando-se por conseguinte a lei estadual 10366 barra 90 até que sobrevenha nova legislação estadual alternando alíquotas de previdência em questão b seja restabelecido o recolhimento das obrigações patronais pertinentes ao segurado do IPCM conforme disposto na lei estadual 10366 e na lei complementar 125 2012 até que sobrevenha nova legislação para adequação das regras atinentes ao sistema de proteção dos militares o governo do estado através da AGE faz um recurso e eles confirmam a decisão eles confirmam a decisão no acordo ou seja como é que o IPCM continua aplicando as mesmas alíquotas da 3954 sem que o próprio órgão fiscalizador chamado TCE é aqueles que vão que vão aprovar as contas do governador e falam olha está ilegal está ilegal porque aqui nessa mesa todo mundo sabe que existem dois acordos um de Santa Catarina de Mato Grosso questionando para quem não não conhece um pouco a história é o congresso nacional ao legislar sobre essa matéria o estado do Mato Grosso foi o primeiro a entrar dizendo o seguinte olha aqui no meu estado a contribuição dos militares é 14% vocês estão falando em 10,5 vai quebrar o nosso instituto porque não tem cálculo atuarial ninguém fez nada o ente estado é que faz esse cálculo aqui e entrou com a ação os 11 ministros do STF falaram assim olha a alíquota de previdência é pela 3954 a lei federal de 2019 é inconstitucional a união pode legislar sob norma geral mas não sob alíquota primeiro acordo o STF 11 a 0 veio Santa Catarina que também era 14% dos militares daquele estado a mesma decisão por 11 a 0 mais adiante eles fizeram a modulação falaram olha está aqui o tema o tema está citado aqui vou ver aqui é o tema 1177 no qual houve a concessão de efeitos prospectivos a declaração de constitucionalidade do artigo 24c do decreto lei 667 de 69 inserido pela lei 3954 a fim de que sejam conciliadas várias todas as contribuições realizadas com fundamento ou seja as contribuições pagas até janeiro dos militares o STF falou olha essa aí tudo bem é porque é o famoso embargo de orelha que chama isso vai lá pelo amor de Deus não faz isso não também chamar de embargos auriculares vai não faz isso não senão o Estado não aguenta isso é feito pela AGE viu gente pela AGE e pelo governo do Estado aí vai lá no Supremo olha isso 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 pelo amor de Deus não tem jeito de devolver o Supremo falou olha vamos modular aqui então daqui para frente não é 10 e meio tem que aplicar a legislação vigente do Estado e a pensionista é zero é isso que o STF falou todo mundo aqui sabe disso então a gente assiste o contorcionismo o tempo todo agora eu estou aqui com a ação que quem está agora é a minha ação quem está fazendo isso aqui é o IPSM é o IPSM que está lá já ganhei a ação determinando que é de 10 e meio para 8 não o IPS não para de fazer recurso o IPSM não para de fazer recurso mesmo sabendo que a lei é inconstitucional mesmo conhecendo vou falar com o doutor Silvino agora pegar o próprio acordo do TCE também com um fato novo e trazer para dentro dos autos do processo e já mandou reduzir a minha contribuição de 10 e meio para 8% e mandou pagar aquilo que eu paguei enquanto segurado de janeiro de 2023 até o presente momento com a atualização da tabela do tribunal o doutor Zanola tem diversas ações nesse sentido acredito que me parece que as associações também tem diversas ações porque todas nós vamos ganhar mas o Estado não e agora não é a GE agora é o próprio IPSM que está fazendo recurso um atrás do outro então e assim qualquer dificuldade que tem de reconhecer que a lei constitucional se o STF falou duas vezes e os dois acordam ah mas não tem um vínculo mas o TCE falou olha pode até não ter um vínculo mas é de conhecimento que ela é inconstitucional e se ela é inconstitucional não vai aplicar aqui isso que o TCE falou então comandante o que a gente espera do senhor enquanto presidente do conselho de administração do coronel Erlon vice-presidente e do diretor-geral do IPSM é a gestão junto ao governo ou qual é a ação jurídica que o presidente do conselho de administração tem feito ou política ou jurídica no sentido de que realmente os dois acordam seja aplicado em Minas Gerais essa é uma pergunta que os militares aqueles que estão sob o comando do senhor desejam saber os veteranos as pensionistas e os da ativa qual é a ação jurídica ou política que o senhor tem feito para não para o estado se abster agora estão com o TCE e eu falo para o senhor daqui a pouco será a CPI eu asseguro para o senhor que daqui a pouco nós teremos a CPI e a CPI vai com certeza desvendar números muito mais rápido por causa da quebra de sigilo bancário telefônico uma série de detalhes que nós faremos na CPI inclusive do próprio IPSM para mostrar essa deficiência que às vezes o contorcionismo aqui que a gente assiste por parte do diretor geral do IPSM numa CPI nós não temos como fazer numa CPI não porque será chamada a condição inclusive de testemunha eu estou calejado com esse assunto aqui eu já participei de seis CPIs então estou calejado então volta a palavra para o senhor para que o senhor possa aproveitar que a TV Assembleia transmite ao vivo e falar para os militares eu entendo que a dívida existe e nós vamos apurar e o senhor vai estando o senhor à frente do comando ou não o senhor vai acompanhar o andamento da CPI nós vamos provar que o estado deve sete bi nessa altura não é sete bi mais porque isso é até dezembro tá então nós temos mais quatro meses de não repasso o senhor devolva a palavra ao senhor obrigado presidente dentro da lógica que o senhor contou então o que o estado deve ao IPSM a partir de 2023 e não a partir de 2020 e qual é o valor da dívida hoje não eu tenho que fazer cálculo ah ok o diretor do IPSM sabe de 2023 até agora a discussão é muito importante informar as tropas da polícia militar e me permita coronel Hermo ao corpo de bombeiro porque aqui sim a gente lida com uma simetria que desde dezembro de 2019 nós temos tratado com as equipes de governo o desenho do sistema de proteção social e principalmente do custeio de saúde foram quatro anos de discussão discussões muito responsáveis para que principalmente o custeio da saúde não ficasse comprometido eu cito para o senhor uma ação de comando uma política de comando que os comandantes adotaram que nesse momento o governo a equipe de governo viu o tanto que ela se dedicou para enviar para a Assembleia Legislativa o PL a respeito do sistema de proteção social eu vou fazer um alerta para nós militares estaduais o cumprimento imediato da 10366 aumenta em 1,5% o desconto que nós militares da ativa temos a discussão ela não pode ser simples ou simplificada é uma discussão bastante complexa e sistema o retorno do desconto com base na 10366 não se retorna para uma alíquota de 8% mais 3,5% do fundo de aposentadoria nesse momento de discussão salarial tanto os comandos da polícia do bombeiro quanto o governo nós tivemos o entendimento de que nós queremos unificar algumas ações para diminuir os impactos para a nossa tropa então deputado eu gostaria de deixar para o senhor essa ação de comando embora se insista muito que os comandos das instituições não pensem no bem estar da tropa como eu disse aqui na última reunião não existe um momento sequer que nós não estamos pensando no bem estar da tropa creio que em breve estou falando pelo meu entendimento o governo vai dar cumprimento a determinação do TCE mas gosto de dizer quero deixar claro aqui também que nós mesmos estamos pedindo uma compreensão para que isso não seja feito imediatamente para que a nossa tropa da ativa não seja não seja não tenha mais uma contribuição de 1,5% na sua folha de pagamento gostaria que o senhor compreendesse isso porque o projeto ele já traz uma alíquota de saúde nós entendemos a necessidade de sustentar o sistema de saúde e é uma discussão muito complexa essa discussão ela não pode ser baseada em uma retórica que leva todo o entendimento ao raciocínio para um lado existem vários outros argumentos em cima dela mas a nossa preocupação hoje senhor deputado é de fato proteger a política salarial dos nossos militares e com uma alíquota de 1,5% comandante porque de 16% está no projeto então deputado não vão ter a sustentação não vão ter equilíbrio deputado 1,5% o que que acontece de 2020 para cá pelos entendimentos que nós firmamos aqui em Minas Gerais a patronal não era mais devida e esse entendimento se baseou na compreensão da 13954 que fala que o Estado que a contribuição do Estado ela não é contributiva e sim retributiva o que que aconteceu a partir de então se eu não estou enganado a partir de 2021 porque a LOA de 2020 já estava já estava aprovada foi consignado na LOA orçamento suficiente para manter o sistema de saúde o que que é o orçamento suficiente o orçamento do exercício anterior foi fixado na LOA e desde 2021 tem sido fixado na LOA um orçamento para que o IPSM custeie o sistema de saúde compreensão de leis não é uma tarefa fácil principalmente porque nem sempre elas saem respondendo a todas as variáveis o projeto de lei que foi enviado agora o PL nós analisamos com muito cuidado ele tem um raciocínio o advogado Contelmo não está aqui mas ele tem um raciocínio de que existirá previsão na LOA que custeie o sistema de saúde da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e do PSM necessário ou suficiente ou maior do que a contribuição do que a soma dos 3% dos militares mais o e-mail da patronal a nossa preocupação senhor deputado é que com a 10366 nós tínhamos um orçamento superavitário que nos dava um conforto com esse com esse com esse movimento do PL atual e esse PL é só porque a lei federal fala que nós não temos o patronal por causa do sistema contributivo da pensão e inatividade nós teremos que fixar na LOA anualmente o orçamento necessário para o pagamento do custeio de saúde bem como qualquer investimento que seja necessário no sistema eu não enxergo como comandante geral da Polícia Militar e presidente do Conselho de Administração nesse momento que a situação da saúde dos militares estaduais está comprometida embora eu admita e a equipe de governo sabe da minha posição eu não tenho nenhuma restrição em falar isso que a presença de uma patronal como era da 10366 nos daria uma garantia muito mais muito maior de custeio do sistema mas não é esse o caso o PL enviado aqui é um PL que segue a lei federal ele cumpre as exigências da lei federal e atualiza a legislação estadual ele traz para a gente uma segurança de orçamento com base na LOA e a nossa esperança como foi feito nos últimos 3 anos é que a lei de orçamento anual aprovada aqui na assembleia ela traga esse orçamento suficiente para o custeio do sistema de saúde dos militares estaduais comandante é eu estou achando que hoje eu estou até assistindo uma série muito bonita que me foi recomendada veio o Cabo Júlio The Chosen não sei se eu sei pronunciar Chosen né cada um fala do jeito eu não sei inglês né balbocia alguma coisa parece que hoje é o dia do milagre aqui na audiência pública recurso de 16% as próprias entidades de classe estão aqui acham que o governo destruiu o IPSM e nós destruímos e aí a gente vê para o par do comando que o projeto está de bom tamanho nós estamos tomando uma facada de 3,5% mais 2,5% na contribuição porque nós não devemos pagar 10,5% a lei 10.366 barra 90 que é a lei vigente que não foi derrogada não foi não tem nada dela que foi decotado nada e aqui a fala do comandante geral diz o seguinte o parágrafo quinto do projeto de lei do artigo 4º do projeto de lei o famigerado 2239 que está julgando a pá de cal no nosso IPSM diz o seguinte o tesouro estadual arcará com eventual insuficiência financeira decorrendo do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade que não tem natureza contributiva sexto o custeio da assistência à saúde do sistema de proteção social dos militares deverá ter previsão orçamentária alô até aí está tudo ótimo tudo ótimo e no caso de insuficiência de recursos reforçado por meio de abertura de crédito suplementar mediante a aprovação prévia das instâncias internas de governança com fim com fim ou seja nós vamos continuar pedinte vai lá o diretor geral do IPSM vai lá o comandante geral da PM vai lá o comandante geral do bombeiro ô CEPLAG pelo amor de Deus faça a complementação o que hoje se estivesse cumprindo a lei 10.366 na sua integralidade o próprio comandante falou que nós tínhamos até superávit eu até entendo comandante que dentro desse superávit que o governo poderia ter falado assim olha não nem para dar o dobro se vocês estão dando três nós vamos dar seis nem isso o governo não fez agora de 16% cair para um e meio é milagre por isso que eu chamei a audiência pública do milagre de repente o governo corta 14,5% da nossa da contribuição patronal que é devida que está vigente a lei está vigente não há nenhuma lei e pelo contrário Cabo Júlio ela está reforçada viu doutor Zanola com a lei complementar inclusive isso aqui é uma questão que eu farei internamente porque não poderia ser PR doutor Luísa Barreto porque a lei 10.366 barra 90 foi alterada pela lei complementar 725 de 2012 lei complementar então ela está fixada pela lei complementar e como é que eu falo pela lei ordinária eu altero a lei complementar esses são os questionamentos que nós faremos porque isso aqui gente é apenas o primeiro debate para mostrar a tropa do bombeiro e da polícia militar da família policial e bombeiro militar e aqui a fala do coronel Rodrigo de Faria Mendes quando ele fala da nossa família é a nossa família mesmo comandante sabe por quê? o coronel Santo está aqui nós estamos deputado nós estamos amanhã nós poderemos não estar mais e aonde nós vamos bater? lá no IPSM lá no Estado Militar no centro odontológico por isso que é um compromisso que o coronel Santo falou e tem que ser pacto de gerações é por isso agora de 16 para 1,5 aí é milagre milagre agora a primeira coisa que me chamou a atenção além das aberrações de 8% para 10,5 e de 16 para 1,5 que o governo está tirando foi nós que chegou exatamente nesse parágrafo sexto olha vai ficar de novo na dependência é o que a ata fala o que essas atas falam aqui é isso é essa dependência por quê? porque por mais que o comandante geral da PM do bombeiro se esforce e vai lá e bate na porta e cobra vem a secretária Luiz Barreiro e falou comandante o senhor aguarda lá que por enquanto nós temos outras prioridades ah vem o presidente da confia e fala só aguarda lá que nós temos outras prioridades ah mas aguarda lá pronto acabou infelizmente talvez não seja nessas palavras possam ser mais educadas mais polidas mas é assim que é feito e aí comandante quando eu falo isso porque o senhor trouxe aqui uma fala e eu não quis aquele dia interpelar o senhor mas o senhor nos fez uma provocação o senhor disse que 97 pega o vídeo aí eu acho que isso é importante porque eu vou mostrar para o senhor o que esse aí tem a ver com isso aqui que nós estamos discutindo e eu afirmo o senhor esse presidente não sai do objeto do requerimento porque é uma questão que eu faço eu preciso ficar preocupado não o senhor chegou aqui da última vez preocupado com o regimento cadê a assessora que vai exibir o vídeo aí uma fala curtinha do coronel Piaz porque isso aqui não pode comandante esse assunto nós precisamos tratar dele aqui porque nós teremos muitas não é pouca não é muitas manifestações pela frente né e eu achava que era o senhor que deveria estar liderando vamos lá aumenta o som do Brasil completo ano que vem 250 anos nós já passamos muitas dificuldades superamos a maioria delas e vamos continuar superando talvez no tempo que a gente não quer mas nós vamos continuar superando mas dentro da nossa história consta o evento de 1997 eu não vou discutir como que chegou chegamos a ele eu vou discutir a mácula que ele representa na história da polícia militar pode terminar eu não entendi quer dizer então que as manifestações que nós fazemos comandante em defesa o próprio coronel Sandro que está aqui já esteve várias vezes no cardson o ex-deputado federal está aqui presente o presidente da OPM está aqui do próprio associações oficiais o clubes oficiais a Aspra a Ascobon a Cume a PMN libertas na pessoa do doutor Zanola todos nós estivemos ombriando em manifestações por que o senhor acha que que 97 é uma mácula onde está essa mácula comandante porque foi uma manifestação legítima e se o senhor for discutir o porquê dela ainda fica pior porque aí nós vamos trazer uma divisão que jamais poderia ter existido e que deveria ter esse vídeo de lição para todas as demais gerações para minha para do senhor para do coronel Sandro para do coronel Rodinho Rodrigo de Faria Mendes e para todos os demais que aqui se encontram militares ativos veteranos para o soldado Salatiel que está aqui de chapéu comandante que tem 22 anos que está na reserva 97 é um divisor de água e eu fiquei assim deputado o que isso aqui tem a ver com a nossa audiência tem a ver que amanhã nós faremos novas manifestações nós faremos nova audiência pública será que nós não podemos manifestar essa é a mácula nós não podemos manifestar comandante senhor presidente nós começamos a reunião falando da a audiência hoje falando do respeito que o governo do estado tem que ter com os militares estaduais e eu acho que é coerente raciocinarmos que se houver esse respeito nós nunca vamos chegar a um estado de greve novamente quando eu falo sobre mácula é porque nós não queremos partir para um estado de greve que inclusive é proibido para nós militares para que a gente tenha um reconhecimento do governo certo a minha posição é essa hoje senhor deputado estado de minas gerais eu não estou fazendo uma defesa estou fazendo um pedido ao senhor o estado de minas gerais se encontra dentro dos das limitações da lei de responsabilidade fiscal se nós tivermos um arranjo legal dentro de minas gerais que excluísse os militares das pedações da lei de responsabilidade fiscal certamente isso ajudaria muitas instituições a debaterem com o governo estadual com o governo estadual um aumento diferenciado para os militares estaduais nós fazemos todo o esforço possível mas leis são criadas dentro da assembleia dentro do congresso e elas precisam ser cumpridas e o que a gente tem hoje é uma aplicação da revisão geral anual porque o estado ele está dentro das redações do limite da lei de responsabilidade fiscal então gostaria muito que nós entrássemos num estado de exceção porque aí sim nós teríamos condição enquanto o estado perdurar nisso neste momento nos próximos de solicitarmos ao governo estadual uma atenção devida que nós merecemos então não tem mácula mácula não tem 97 deputado eu não vou eu não vou discutir isso com o senhor eu só estou falando que do ponto de vista de respeito e do ponto de vista de disciplina nós não queremos entrar num estado de greve para termos para sermos reconhecidos mas mesmo se os manifestantes tiverem a paisana o senhor não concorda com isso eu não vou discutir isso com o senhor ou o senhor disse que assessorou a nota do comandante-geral anterior não eu não vou discutir isso com o senhor certo eu sou um comandante de uma tropa militar o senhor tem uma visão de defesa da categoria que eu respeito muito mas o senhor tem que também acredito que o senhor deve respeitar também a minha visão a minha posição de comandante de uma tropa militar eu pela hora não não pera após o senhor concluir pera aí então o que nós temos feito junto ao governo do estado é que de fato ele entenda e reconheça a importância dos militares estaduais por todos os argumentos que foram apresentados nessa audiência pública infelizmente todos os argumentos que nós temos usados o coronel Sandro participou das reuniões de fevereiro de 2019 a novembro de 2019 dez meses na diplomacia política o que o governo fez com a gente assinou uma ata fruto da ata mandou o projeto de lei para a assembleia e depois ele mesmo vetou duas parcelas o coronel Sandro assina a ata junto comigo deputado Júlio Amaral assina a ata vários parlamentares assinaram a ata e aí o que aconteceu simplesmente o governo mentiu para a gente deu calote na gente sabe por que isso comandante porque me deixou muito muito eu diria a fala do senhor o senhor falou 2018 o senhor citou os IPMs que nós adentramos o palácio eu estava lá inclusive os militares que estavam lá paisana de folga porque de folga e de férias não existe proibição mesmo por militares ah eu sou da ativa não existe proibição nós temos que lutar de unhas e dentes de unhas e dentes pelo nosso IPSM e aí eu não falo na condição de deputado eu falo na condição de segundo sargento da reserva porque eu contribuo porque o governo está desviando criminosamente a minha contribuição enquanto segurado a do coronel santo está sendo desviada a do capores está sendo desviada a do júnior amaral está sendo desviada a do pedo ayara está sendo desviada e eu esperava comandante para ser muito sincero que o senhor fosse mais mais duro com o governo nesse aspecto como foram né o senhor em 2016 o senhor em 2016 o senhor era major ou era tenente coronel já 2016 o senhor estava comandando onde major só devia estar comandando alguma companhia não é isso Nova Lima primeiro batalhão então o senhor lembra muito bem põe as fotos aqui ver como é que no governo do PT o que os coronéis fizeram no governo do PT por causa de um famigerado PLP 257 em Brasília que tratava de questão previdenciária por isso que eu vou falar para o senhor eu não saio do tema onde queria enfiar de 11 para 14% e destruir a nossa retaguarda do IPSM olha aí esses coronéis estão aí coronel CPR Giovanni virou comandante geral estava lá dentro do clube dos oficiais ali tem o coronel que eu estou tentando lembrar o nome dele aqui não consigo não a primeira foto que é do coronel André Leão chefe do Estado maior estava lá junto o corregedor da polícia militar estava lá junto eu estou tentando lembrar o nome dele aqui é meu colega inclusive contemporâneo de Copom o coronel Schubert estava lá o coronel Vinicius estava lá o coronel Fabiano ex-diretor do IPSM estava lá defendendo a nossa o nosso instituto de previdência tem mais fotos passa as outras fotos olha lá isso é na rua agora já não é mais em já não é mais dentro do clube dos oficiais já é uma manifestação de rua e os coronéis da ativa estavam fardados vindo aqui para a Assembleia continua passando as fotos pode continuar continua inclusive coronéis que alguns deles devem ter sido comandante do senhor aí no carro de som está também os coronéis aqui na praça da Assembleia 19 de dezembro de 2016 está lá o coronel Machado coronel Romualdo e esses estão aí à frente com falas vamos passar para os vídeos olha lá o comandante do bombeiro coronel é o nome dele coronel Estevam comandante geral do bombeiro militar estava lá defendendo o que para que não fosse aprovado enquanto isso o deputado federal subterno de Gonzaga estava lá em Brasília estava lá cadê o áudio cadê o comandante do bombeiro aqui comandante do bombeiro em cima do carro que ser o que é 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 emprego hora extra adicional noturno dedicação exclusiva promissão de sindicalizar e periculosidade só o que nós queremos é simplesmente sermos tratados na medida da nossa entrega e nós entregamos a nossa vida pela sociedade é a fala do coronel Estevam da mesma forma a corporação da mesma forma a corporação de bombeiros está unida nesse momento estaremos juntos todo o tempo muito obrigado a todos pode encerrar não houve mácula houve a defesa daquilo que é nosso foi o Romeu Zema que criou o IPSM não foi um grupo de sargento da cavalaria que foi sustentado pelos nossos antepassados pelos bravos combatentes de soldado a coronel foram eles que no passado sustentaram foram esses bravos combatentes que ao longo dos anos aqui não teve mácula nenhuma e nós estávamos lado a lado com os coronéis participando ativamente lá no clube dos oficiais tinha 10 mil cadê a reação o que nós esperávamos do senhor era uma reação do senhor e do comandante do bombeiro era uma reação mais contundente não dizer em audiência pública que o projeto está de bom tamanho um projeto está tirando 14 e meio o dia do milagre é isso que nós estamos assistindo aqui dia do milagre comandante me dói o senhor está achando que me dói não me dói o que esse governo está fazendo conosco porque amanhã eu vou embora amanhã eu continuarei sendo segundo sargento da reserva me dói profundamente saber doutora Luísa Barreto que o governador que a senhora assessora acabou com o nosso IPSM destruiu o nosso IPSM e pior ainda doutora Luísa Barreto saber que a senhora esteve aqui no nosso lado lado a lado combatendo o governo do PT combatendo exatamente isso agora a senhora chancela e assessora o governo acabar com o nosso instituto essa manifestação foi dia 19 de dezembro de 2016 pleno governo do PT e nós fomos para a rua para defender a nossa previdência a nossa saúde e graças a Deus o projeto não foi à frente conseguimos agora nós estamos diante do próprio governador Romeu Zema além de arrebentar sete anos sem a inflação e o senhor está equivocado comandante por mais que a doutora Luísa Barreto venha aqui verbalizar o que ela faz sempre e que o governador repete o que ela fala fala que a lei de responsabilidade fiscal não permite aumento aumento não permite não inclusive o dos secretários do governador que lá foi aumento real de 151% mas a inflação permite o que os militares o que a segurança pública esperava no mínimo do mínimo é que eles cumprisse a lei e desse pelo menos a inflação de 2022 e 23 e a inflação não há vedação nem no estado de regime de operação fiscal e muito menos pela lei de responsabilidade fiscal que eu já li reli e eu acho que eu aprendi alguma coisa como advogado e sendo assessorado por consultores aqui na casa que são mestres e doutores então não há comandante é porque esse governo não gosta de servidor esse governo tem ódio de servidor então não há mácula não há mácula em 2016 não há mácula pelo contrário comandante se eu quiser eu vou trazer a carta aqui vou pedir assessoria para reproduzir vou colocar aqui a carta do coronel Renato Vieira de Souza grande comandante da polícia militar de Minas Gerais agradecendo por escrito a este deputado por todos os feitos e aqui por todas as desavenças que eu já tive com o deputado Cabo Júlio e diferença porque ele estava lá ele nos ajudou e nós sabemos o que foi isso comandante nós sabemos o que é ter um pão para cima e nada para baixo então não tem mácula em 97 pelo contrário tem um divisor de água e que eu achei que depois daquele dia o senhor já era segundo tenente em 97 porque o senhor tinha sido promovido em abril de 97 é aspirante em 96 eu achei que a geração tinha aprendido e eu jamais achei que eu ia ouvir isso de 97 aqui jamais achei não tem mácula em 2016 não tem mácula em 2018 e não tem mácula agora porque o direito de ir e vir de manifestação é um direito consagrado na Constituição da República em cláusula pétrea não será comandante-geral da PM do bombeiro nem do governo nem secretário de Estado que vai retirar a cláusula pétrea da Constituição eu sou legislador não posso não posso porque nem se eu fosse deputado federal porque seria reformador derivado não é constituinte agora se fosse mácula que esse coronel estudo fardado ali então maculou maculou não coronel Doro maculou não coronel Cirilo porque o Instituto é nosso não é de Zema Zema vai embora cuidar da fortuna dele agora há pouco e somos nós com as nossas esposas e filhos que ficaremos dependentes por isso que eu tenho encarreado meus recursos para lá para ajudar a nossa família porque esse governo não é um governo que respeita servidor não é com a palavra do deputado Cristiano Caporezzo eu pedi um por gentileza coronel Sander depois do Caporezzo obrigado senhor presidente é ressaltar aí a afirmação do senhor positiva sobre a constitucionalidade de manifestações com fins pacíficos e isso é um direito constitucional que nós não podemos abrir mão dele seja de qualquer tipo e segmento do funcionalismo inclusive militares e às vezes no debate e quando a gente está em exposição de ideias por tempo prolongado eventualmente acontece a utilização ou a colocação de uma palavra que talvez não é nem adequada para aquele momento eu entendi a fala do comandante que ele quis dizer que teve custos e teve calma senhor presidente teve custos e teve eu vou dizer um mas isso não tira o aspecto relevante e positivo daquele movimento para a sequência das ações da polícia militar nunca tirará não agora eu entendi e quer ver um custo e eu vou pedir aqui a vossa excelência uma ação aqui porque às vezes a gente se esquece disso um custo irreparável irreparável o assassinato do cabo Valério então eu peço a vossa excelência um minuto de silêncio porque ele nem sempre é lembrado em memória do cabo Valério aqui para que a gente possa reverenciá-lo e a sua família presidência acata o pedido do deputado coronel Sandro e vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem ao nosso bravo guerreiro e combatente cabo Valério dos Santos também um minuto de silêncio ao nosso combatente sargento Roger Dias aos dois e vamos lá de silêncio e depois o o o o o a gente se vê e depois o o o o o o o E aí Ok, obrigado a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Encerro, sim. Passa a palavra o deputado Cristiano Gapurezo. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, primeiramente, parabéns pela sua brilhante explanação em defesa da classe. Eu quero fazer algumas perguntas, comandante-geral Coronel Piazzi. No dia 14 de nove de 2023, o Coronel Piazzi colocou em ata o seguinte, palavras dele. Coronel Piazzi enfatizou a situação orçamentária de saúde do IPSM. É crítica e requer muita atenção, além de ações para atenuá-la. Em seguida, propôs a deliberação pelos membros do Conselho sobre A. Contratação de uma empresa de consultoria independente para acompanhamento e direcionamento junto ao IPSM da gestão do CISAL. B. Participação de um Conselho Técnico e Governamental nas reuniões do Conselho para subsidiar as decisões a serem tomadas. E agora, no dia de hoje, o comandante falou o quê? Que o IPSM não está com a situação comprometida. Eu quero saber qual dos dois Coronel Piazzi está falando a verdade aqui, o da ata ou o de hoje, porque um está contradizendo o outro, e isso é totalmente evidente. Outra questão importante aqui. Existe uma decisão do STF falando que a alíquota devida é de 8%. É uma decisão do STF, que desconsiderou o trecho da Lei 13.954. Então, deveríamos estar pagando 8%. E aí eu preciso perguntar qual é o critério de observância das determinações do STF. Porque, em relação ao IPSM, o que o STF fala não tem importância. Mas, no dia 8 de janeiro, quando mais de aproximadamente sete militares da Polícia Militar foram presos sem individualização de penas, sem observância do devido processo penal, sem observância do processo legal, nem aviso de Miranda eles tiveram. Eu não vi uma posição oficial da Polícia Militar contra essa ação do STF. E eu fui um dos poucos parlamentares que lá estive visitando esses patriotas, todos veteranos da Polícia Militar, que estavam naquele momento no 8 de janeiro. Então, quando é para a Previdência, o que o STF fala não tem valia. Mas, quando é contra os nossos militares sendo presos injustamente e mantidos lá na Papuda, em Brasília, então, o que o STF faz, através do Alexandre de Moraes, não merece crítica. Eu não entendo essa contradição de posturas. E já falo de maneira bastante clara aqui. O que eu esperava desse momento era uma defesa intransigente por parte dos representantes da corporação, dos escolhidos, para que o governo Zema respeite o IPSM, que é realmente o que cuida dos nossos militares. O que está acontecendo agora com o IPSM é muito mais grave do que a questão da não recomposição das perdas inflacionárias. O mínimo que eu esperaria era o quê? Uma tentativa de alerta ao governador. Governador, por favor, o senhor me escolheu, não faça isso. Se o senhor fizer isso, o senhor vai estar prejudicando toda a tropa. Governador, se o senhor fizer isso, eu coloco o meu cargo à disposição. Eu não posso aceitar algo assim. Eu esperava uma posição intransigente porque são pessoas que chegaram no último posto da corporação e têm mérito, porque se não tivesse mérito, não teria chegado. Então, o que mantém algo assim? E, por fim, já que o governador está falando em apenas 3,5% de recomposição, eu vou apresentar aqui para o comandante-geral e, para a doutora Luísa Barreto, duas propostas que o meu gabinete preparou nesse sentido. De recomposição horizontal, vamos fazer horizontal, então. Nós calculamos que o aumento para um coronel vai ser de R$ 710, enquanto que para um soldado vai ser de R$ 157. Vamos fazer R$ 710 para todos, para tentar ajudar o soldado. Agora, se não tiver condições, vamos inverter a lógica. Vamos dar R$ 710 para o soldado e ir diminuindo até R$ 157 para o coronel. Porque quem não está mais aguentando a situação e está sofrendo mais agora é o cabo e o soldado. Tinha que ir para todo mundo. Mas, pelo menos isso, pelo menos há o que vai poder observar aqueles que estão passando mais dificuldade nesse momento. Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigado, deputado. Comandante, se o senhor tem a palavra, o senhor pode responder, deputado. Deputado, bom dia. Primeiramente, eu quero deixar claro que, de fato, nós iniciamos a discussão da lei que institui o sistema de proteção social e, principalmente, determina a forma de custeio desse sistema. Eu entendo, senhores deputados, que nós vamos precisar discutir muito esse assunto. Ele precisa ser evoluído aqui dentro da Assembleia. A polícia militar vai precisar do apoio dos deputados. Os deputados irão precisar do apoio dos cálculos que a polícia militar, que o IPSM, que o Corpo de Bombeiros tem. Se nós formos conduzir todas as audiências públicas a uma tentativa de frustrar a presença de quem está aqui, certamente nós não vamos ter uma boa discussão. Então, eu peço que o ambiente seja favorável, senhores deputados. Há uma discussão séria e responsável a respeito do sistema de proteção social. As atas do Conselho de Administração, elas são públicas e a intenção é essa mesmo. Vejam bem. Até esse ano, o orçamento previsto para custeio de saúde, ele está na LOA. Então, ele é limitado. Enquanto nós tivermos um orçamento limitado na LOA, para que a gente tenha um bom funcionamento do sistema de saúde, nós temos que ser responsáveis com ele. Custos desnecessários, principalmente no mercado dinâmico, como é o mercado de saúde, eles precisam ser evitados, para que a gente monte um plano adequado de atendimento à saúde em todo o Estado de Minas Gerais. Há variações de mercado, há mudanças no comportamento das empresas que trabalham com a gente, há melhoria de atendimentos. Nós precisamos deixar o hospital, deputado Caporelli, o hospital militar, um hospital de referência estratégico para que procedimentos mais em conta sejam realizados nele, e nós precisamos conveniar com empresas que prestem um atendimento devido à nossa tropa no interior do Estado. Isso é uma dificuldade permanente. Quando nós pedimos uma atenção maior no Conselho de Administração, quando nós pedimos uma atenção maior no controle de gastos, e isso é prezados militares estaduais, o ano passado nós tomamos uma medida com duas intenções, que foi a telemedicina. A primeira intenção dela foi levar o atendimento de saúde qualificado ou o mínimo atendimento possível para a nossa tropa de interior, onde não há, geralmente, estrutura médica, e onde nós não conseguimos nos conveniar com alguns parceiros. E o segundo foi tentar buscar, através da telemedicina, redução de gastos para que a gente pudesse investir em outras infraestruturas. Então, as atas do Conselho de Administração, se elas forem tiradas de contexto, se elas forem desvirtualizadas, se elas não fazerem relação com o assunto ou com o problema que nós estamos discutindo, certamente elas têm muita condição, muito potencial de demonstrar outra coisa. Todos nós sabemos que o IPSM precisa ser mantido minimamente no Estado que está, e ele precisa ser evoluído. E como que a gente faz isso? Com a administração séria, com revisão permanente, todos os anos dos custos que nós temos, a fim de diminuirmos esses custos e ampliarmos o sistema. É isso que o Conselho de Administração do IPSM tem feito nos últimos três anos, enquanto nós estamos sobre um regime de caixa, enquanto nós temos um orçamento definido na LOA. E eu falo um pouco mais de que recorremos ao Estado a fim de suplementar o orçamento da LOA, que foi suplementado. Então, são pontos importantes nessa discussão. Nós não tivemos diminuição do atendimento, da assistência à saúde das tropas militares. É importante que a tropa entenda que em alguns lugares do Estado, principalmente onde estão os nossos grupamentos, os nossos pelotões, o credenciamento com especialistas, com profissionais e com instituições, é mais difícil. E nós temos que encontrar a solução para isso. Presidência, vamos passar a palavra agora ao nosso convidado e presidente da Associação Libertas, nosso também cabo da reserva e advogado, doutor Robson Paes Sanola, que é presidente da Associação de Servidores das Forças de Segurança Pública do Estado Minas Gerais, com sede em São João del Rey, não é isso, Sanola? Sim. A senhora tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, pessoa do qual eu cumprimento a todos os representantes legislativos que desta casa, também representantes do governo, de uma forma honrosa, cumprimento o meu comandante, coronel Erlon, meu respeito, minha honra, senhor comandante-geral, coronel Piasse, a todas as autoridades aqui presentes, cumprimento de forma especial ao cabo Coelho, vice-presidente da Libertas, que aqui se faz presente, na verdade, desculpa, daqui a pouco me comunica ali, sargento Coelho, cabo Rangel, e todos os senhores e senhores que nos acompanham pelos demais veículos de comunicação. Sr. Presidente, eu gostaria, nesse momento, fazer uso da palavra de uma forma diferenciada e pedir licença, porque não farei aqui apreciação, no primeiro momento, das minhas questões pessoais sobre aquilo que eu entendo e aquilo que eu acho sobre o IPSM, e gostaria de deixar para fazer essa observação logo ao final da minha fala. Mas quero aqui contribuir com informações que, com exceção do senhor, vossa excelência, acho que os demais aqui não têm conhecimento sobre a nossa caminhada no Tribunal de Contas do Estado e algumas questões judiciais são tratadas, na minha condição também, não só de presidente da Libertas, mas também na condição de advogado. E aproveito a oportunidade para dizer que, por inúmeras vezes, citarei aqui a Libertas, porque a Libertas é uma associação que realiza a defesa em caráter coletivo e não individual. Então, é uma associação jovem, uma associação que vem do interior, para poder demonstrar também a necessidade e a realidade vivida pela nossa tropa, a família militar, no interior, que não é fácil. E, por essa razão, realizamos em conjunto a defesa da nossa tropa, dos direitos e interesses da nossa tropa, através de ações de maneira coletiva. Bom, tive a oportunidade ainda, quando exerci o mandato de vereador, de fazer uma representação no Tribunal de Contas do Estado, juntamente com a Ascobon e um militar também, do qual rendo aqui as minhas homenagens, advogado, doutor Ricardo Alcamiro. E essa representação, ela foi julgada procedente por unanimidade e gostaria de trazer aqui fatos, digo, incontestáveis, porque o Estado, através do diretor do IPSM, através do seu secretário de Fazenda e, através do secretário de Planejamento, tiveram a oportunidade de manifestar, manifestaram, muitas das vezes, ao meu ver, de forma insuficiente, e, por essa razão, perderam a oportunidade de demonstrar os fatos que foram aqui elencados e defendidos e dados pelo, então, o senhor coronel, diretor-geral do IPSM, que conflita também com as palavras, e falo isso com o maior absoluto respeito, que conflita com as palavras do nosso comandante-geral, e, portanto, trato aqui de alguns trechos, quero fazer a leitura de pequenos trechos para o final e entendermos do que realmente nós estamos falando. Bom, inicialmente, no primeiro parecer, e aqui eu quero deixar aqui para aqueles que desejam uma cópia, estou à disposição, mas também, no meio digital, através do site do próprio Tribunal de Contas do Estado, nós temos ali a representação número 1.040.618. Portanto, inicie o primeiro parecer do Ministério Público dizendo que todos tiveram a oportunidade de falar nesse processo, de apresentar os verdadeiros dados e realizar a defesa do Estado e do IPSM através de documentos que foram fornecidos pela Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Fazenda. Portanto, apresentaram as folhas 167. O secretário, após ser solicitado o esclarecimento, não manifestou, assim como também o governador, inclusive o governador Romeu Zema, também foi instado a manifestar esse processo, foi notificado e, entretanto, se permaneceu inerte quanto a esse processo. Bom, e eu quero aqui citar no primeiro parecer do Ministério Público um pequeno trecho que diz assim, eu abro aspas, assim sendo, com o intuito de solucionar a grave ilegalidade constatada no presente feito, revela-se oportuno determinar ao secretário estadual de Fazenda que apresente a este tribunal o cronograma mensal de desembolso para a quitação dos débitos das contribuições patronais junto ao Instituto de Previdência de Servidores Militares do Estado de Minas Gerais. Na mesma oportunidade, poderá ser questionado ao mencionado gestor público se possui interesse em celebrar termo de ajustamento de gestão com esta corte a fim de quitar os débitos constatados de acordo com o cronograma elaborado por sua secretaria. Pois bem, após esse parecer, o processo deu continuidade e, mais uma vez citados, não apresentaram suas respectivas defesas ou pareceres ou documentos que pudessem demonstrar de forma inequívoca de que o Estado não devia o IPSM. Portanto, perderam essa grande oportunidade e tenho certeza que isso contribuiria de forma significativa para as conclusões de hoje. Adiante, no segundo parecer do Ministério Público, abro aspas aqui, considerando o longo período do qual houve atraso de repasses, bem como o valor da dívida, entende-se que há nos altos indícios de graves irregularidades. Ainda com pulsão dos altos, verifica-se o marco temporal para apuração dos valores devido ao IPSM que abrange desde o ano de 2018, que pode inserjar a rejeição, atenção, senhores, olha a gravidade, o que pode inserjar a rejeição das prestações de contas do Estado do referido exercício. Um pouco mais à frente, assim, olha só, diante da inércia dos nossos representantes do Estado, que ocupavam ali a pasta de Secretaria de Planejamento, de Fazenda e do Governador, o Ministério Público, antes de dar o parecer final, ele conclui da seguinte forma, assim, em homenagem ao devido processo legal, por meio do atendimento às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, este Tribunal de Contas deve franquear aos responsáveis a oportunidade de oferecer defesa quanto às irregularidades objeto desse presente feito. Ok. Diante da inércia, mais uma vez, do Estado e de seus representantes, vem, então, o parecer final do Ministério Público, que, inclusive, cita, que foram citados e permaneceram inertes. E agora, mais assim, na parte conclusiva, para depois a gente abordar aqui diretamente o acórdão que foi julgado por unanimidade, diz assim, é de se reiterar que a não quitação dos débitos das contribuições patronais junto ao IPSM é ilegalidade, cujo saneamento deve ser realizado pelo ente federativo, ou seja, o Estado, independentemente da gestão que o débito foi contraído. E aí, nós estamos falando aqui de uma forma muito técnica jurídica do princípio da continuidade. Não importa para o cidadão, não importa para o Estado quem é que deve. Foi feita a dívida, a dívida foi realizada, foi constituída, independente do governo, aquele atual governo responde pelos ônus e bônus, obviamente. Ressalte-se que a busca de saneamento não significa ignorar obstáculos e dificuldades reais do gestor. E, nesse ponto, o Ministério Público fala isso porque o secretário de Fazendas apenas justificou a não repasse da contribuição patronal, bem como a utilização das contribuições dos militares, única e exclusivamente pelo fato que estava passando dificuldade financeira no Estado, o que foi rejeitado de plano pelo Ministério Público e depois foi abarcado pelo acordo no Tribunal de Contas. Enfim, todavia, não pode ser afastada a responsabilização por descumprimento da legislação de regência. E, nesse momento, o Ministério Público entende e defendeu e apresentou o parecer para que não somente as questões do Estado fossem resolvidas, mas, acima de tudo, que a pessoa física dos representantes também fossem apuradas, inclusive indicou multa, até porque nós temos a Lei Complementar 102 de 2008, que trata da constituição das atividades e competências do Tribunal de Contas do Estado. Enfim, ademais, considerando o longo período do qual houve atraso nos repasses, bem como o valor da dívida, entende-se que há nos altos indícios de graves irregularidades. E, aqui, nesse momento, eu quero citar o artigo 40, que também fez parte da reforma constitucional, da Emenda Constitucional 103 de 2019, e que trouxe uma nova redação, mas que não compromete a questão da contribuição patronal. Enfim, abro aspas, artigo 40 da Constituição Federal, que, inclusive, foi utilizado como fundamento tanto para o parecer do Ministério Público quanto para a decisão do acordo. em sede constitucional, o dever de recolher as contribuições previdenciárias emana diretamente de comando estabelecido no caput do artigo 40 da Constituição Federal, que concebeu o regime previdenciário, olha só, peço aos senhores que nos acompanham, que prestem muita atenção nesse dispositivo constitucional e que ele tem o poder de fazer um esclarecimento que ainda pairam, principalmente, quanto ao IPSM e também nas nossas instituições, tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Polícia Militar. Enfim, vamos lá, que concebeu regime previdenciário de natureza contributiva e solidária. Significa que não somente os militares, seja ele dativo ou inativo, que tenha a obrigatoriedade de fazer a contribuição, até porque não há nem opção quanto a isso, haja vista que essa contribuição já vem diretamente descontada em folha. Entretanto, esse segundo dispositivo, a segunda parte desse dispositivo, ele traz para nós aqui algo que tem que ser levado em consideração, que tem o poder de não resolver a situação por completo do IPSM até o momento, mas para o futuro, sim. Ou seja, a natureza contributiva solidária ficando financiado por contribuições dos servidores públicos e dos entes federados aqui estão vinculados. Portanto, aproveito que, antes de continuar nessa mesma linha, de fazer uma observação. Ora, diante do artigo 40 da Constituição Federal, e levando em consideração o que nós ouvimos aqui, de que a AGE, ela tem realizado de forma rotineira atividades que extrapolam aos seus limites, por exemplo, em legislar, estabelecendo ofícios que mudam legislações. Agora, nesse momento, nós podemos ver que a AGE, quando orienta o governo, porque orientação não é decisão. A AGE, ela não tem poder de decisão, mas sim como orientação, mas orienta o governo a não ter que pagar, ou seja, orienta o governo a dizer que não há responsabilidade nas contribuições patronais, não é? No primeiro momento. No artigo 40, diz que a responsabilidade é dele, de ordem constitucional. Aí, bom, diante disso, nós podemos concluir agora aqui, de forma incontestável, de que a AGE está equivocada, porque, senão, deputado, se a AGE não estivesse equivocada, ela não mandaria para essa casa um PL reduzido de 16% para 1,5%. Se ela tem tanta segurança, não precisava tratar 1,5%, ela já não precisa pagar, mas isso nós chamamos de válvula de escape, de gatilho. Vamos colocar isso 1,5% aqui, porque vai que lá na frente, a gente não consegue segurar através de um ofício, nós já temos aqui a redução de 16% para 1,5%. Enfim, continuamos aqui, então. Ressalte-se que, por busca do saneamento, não significa ignorar, ou seja, não pode-se afastar da responsabilização ou descumprimento da legislação em regência. Ademais, considerando o longo período do qual houve nos repasses, bem como o valor da dívida, entende-se que há nos altos indícios de graves irregularidades. O não recolhimento das contribuições previdenciárias configura irregularidades, senhores, artigo 40 da Constituição Federal, que prejudica o fluxo de caixa do regime próprio, de previdência social, e compromete o equilíbrio financeiro atuarial tutelado no capítulo do artigo 40 da Constituição da República. Assim, prosseguindo, justificam-se assim ações concretas desta Corte no exercício das ações que pratiquem controle externo para que se realize efetiva regularização. Por fim, no caso em que se analisa na busca das alternativas para o saneamento, os responsáveis permanecerem silentes, configurando obstáculos à fixação do cronograma ou plano de saneamento para a quitação dos débitos. Ademais, não houve manifestação sobre eventual celebração de termos de ajustamento, embora em Estados. Desta feita, as irregularidades apontadas na presente ação de controle externo não ensejam a aplicação de multa aos responsáveis, a teor do dispositivo do artigo 85 da Lei 102 de 2008. Destaque-se que a aplicação de multa não prejudica a incidência de outras sanções legais cabíveis. Isso significa dizer que o Ministério Público entendeu que a representação não somente deveria ser julgada por unanimidade, bem como a aplicação de multas nas pessoas físicas dos governantes, dos representantes do governo à época. Pois bem, continuando, por fim, a teor do artigo 290 e seguintes do regimento interno deste tribunal deve esta Corte providenciar que sua unidade técnica competente monitore o cumprimento de determinação proferida na presente ação de controle externo, bem como incluir o plano anual de fiscalização de ação e controle externo específica para acompanhar os repassos do Tesouro Estadual do IPSM nos termos do parcelamento pactuado. Nesse linear, entende-se ainda que a Corte de Contas deve determinar aos atuais titulares dos cargos de presidente do Instituto de Previdência e os demais secretários e associação que enviem imediata comunicação a esta Corte na hipótese de quaisquer atrasos e ausência do repasse do recurso do PSM devidos pelo Estado. Senhores, importante observar que, obviamente, esse que foi o parecer final, e o parecer final foi totalmente, integralmente, contemplado, com exceção das multas de pessoa física, e que, até hoje, a decisão do Tribunal de Contas do Estado, muito embora tenha sido transitada em julgada no dia, em fevereiro de 2022, ainda não foi cumprida, não foi cumprida. Mas, enfim, no acórdão, que foi o julgamento, para aqueles que não têm um conhecimento técnico, foi julgado por unanimidade e constituindo, assim, então, a jurisprudência no seguinte sentido. Representação, não repasse dos recursos relativos à retenção de contribuições previdenciárias devidas ao Instituto de Previdência e Servidores Militares de Minas Gerais. Irregularidade, procedência, ausência do dólar do erro grosseiro do gestor, responsabilização afastada. Essa responsabilização é responsabilização física. Então, julgar procedente a representação formulada por Robson Paivas da Nola e Alexandre Rodrigues em face do Estado de Minas Gerais de Fazenda e de Secretaria do Estado de Planejamento, mas tendo à vista a ausência do dólar e a grave culpa não foi ensejada, então, a responsabilização individual. Determinar que a coordenadoria de fiscalização e avaliação da macrogestão do Estado monitore a situação dos repassos das contribuições patronais previdenciárias e PSM, submetendo, se entender necessário, a questão ao relator das contas do governador. Deputado, Sargento Rodrigues, tudo indica que essa documentação, bem como essas informações, não foram juntadas à relatoria da prestação de contas do governador. Ok. O que nós vamos fazer, doutor Zanola? Vou pedir o nosso consultor, doutor Matheus, com base na apresentação do documento que a vossa senhoria traz aqui, para que sejam oficiados dos conselheiros e solicitando para que o próprio tribunal tome as providências no âmbito da sua competência em relação à matéria, porque isso aí é muito importante, já que o governo gosta de brincar com lei de responsabilidade fiscal, de impeachment e de não aprovação de contas, será um documento valioso para que os conselheiros possam ser provocados pela Comissão de Segurança Pública. Exatamente. E no item 3, Helena, determinar que seja dada ciência à Comissão de Trabalho da Previdência e de Ação Social da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, do inteiro TO desta decisão, a fim de que aquela casa adote as medidas que estiverem a seu alcance para monitorar a fiscalização das contribuições patronais previdenciárias devidas ao IPSM. E é importante que ler o acordo é muito grande, mas saber, de fato, qual foi a determinação, qual foi o reconhecimento que o Tribunal de Contas fez em relação à dívida do Estado para com o IPSM. Pois bem, assim tem-se, segundo o IPSM, que o valor total ainda não repassado é de R$ 3,128,830,216,32, correspondente à soma de R$ 2,152,60,13,13, referente o não pagamento das contribuições patronais. E aqui vem, senhoras e senhores, uma parte muito importante também, não menos importante, mas reconhecendo o valor de R$ 1 bilhão e alguma coisa em relação ao não pagamento da dívida de R$ 17.949,2008, que é em relação ao promorar. Bom, o Estado, além de dever às questões previdenciárias em relação a essa compreensão de que o Estado realmente é devedor, e quem fala isso não é o Zanola, o Cabo Zanola, o advogado Zanola, é o Tribunal de Contas do Estado, e se o Estado realmente não fosse devedor, assim faria a sua defesa, que por inúmeras vezes foi omisso, acompanhei passo a passo desse processo e vi o quanto o Estado ficou silente, mesmo sendo um grande autor no retardamento do julgamento desse processo, que poderia ter sido julgado com maior brevidade, bem como também na insuficiência de informações. E o que chama atenção também eu não sei se os senhores ficaram sabendo, até porque isso aconteceu no dia 30 de abril de 2022, quando nós fizemos a publicação, e na verdade a publicação veio pelos maiores canais de comunicação do Estado de Minas Gerais, e nós então esperávamos nesse momento, deputado, que o Estado então, depois de ter reconhecido uma dívida sem correção de 3 bilhões e 200 milhões, que hoje, de acordo com a correção que eu fiz, está dando 4 bilhões e 500 e alguma coisa, é que o governo agora, obviamente, porque é um processo diferenciado, que guarda uma certa magnitude, vai vir a pública agora e vai prestar esclarecimento por meio de uma nota. Entretanto, quem está no mundo jurídico, o que eu vou falar agora pode causar um espanto, porque quando o tribunal tem uma decisão transitada em julgado, nós esperamos que o devedor, ele se posicione dando esclarecimento, muitas das vezes de forma genérica, dizendo que não houve o devido processo legal, enfim, mas nesse caso especificamente, quem fez a nota foi o IPSM, dizendo que afrontava a decisão do Tribunal de Contas do Estado e de que o Estado não devia nada e o Estado ficou silente. Então, o que nós vemos nesse momento é que nós precisamos de que o IPSM ele tenha sua autonomia respeitada, porque ainda que haja diferença entre classes, diferença de salários durante toda a tropa, aqueles que trabalham na capital, aqueles que trabalham no interior, uns recebem mais, outros recebem menos, enfim, o que nos une é o IPSM. E cedo ou tarde, todos nós, nossa família, bateremos nessa porta. E nós vamos saber muitas das vezes a importância dessa reunião o dia que um de nós, um da nossa família, bater na porta de um hospital e não poder ser atendido porque não estava sendo atendido por falta de pagamento. Eu trago aqui a minha contribuição na condição de militar do interior. Nós não temos mais comandante-geral dentista na nossa região, porque o critério para a contratação foi tão apertado que todos aqueles que atendiam não poderam atender e aqueles que sobraram foram tão cobrados que deixaram de nos atender. Zanola, uma das formas que tem de cortar gasto pelo IPSM é exatamente fazendo essa artimanha. Ou seja, eu passo a exigir mais por credenciamento porque aí nós vamos reduzir o credenciamento que não vão achar. Então, é a forma dissimulada de reduzir o gasto dizendo que os credenciados não atenderam. Então, essa é uma das maneiras. Conclua, por favor. Exatamente. Bom, para concluir aqui, eu quero compartilhar um argumento apresentado pelo IPSM nas ações como militar. Tenho mais de 100 ações para discutir o tema 1177 perante os tribunais. Bom, para quem não sabe, é assim, fazer um resumo muito rápido, nós aplicávamos antes de 2019 a Lei 10366-90 que o deputado Sargento Rodrigues inclusive já levantou ali inclusive as alíquotas. Ela teve uma mudança através da Emenda Constitucional 103 que depois foi regulamentada pela 3954-2019 e, portanto, além das questões gerais que é de competência da própria União, houve, extrapolou a sua competência e então fez a fixação de alíquota através de um recurso extraordinário que gerou o tema 1177, o Supremo Tribunal Federal ele então decidiu pela inconstitucionalidade desse dispositivo, dessa parte da contribuição previdenciária, uma vez que a alíquota é de competência exclusiva dos Estados. Cada Estado dentro da sua realidade tem a competência de legislar sobre a sua contribuição. E é importante dizer que sobre esse tema, senhor deputado, o julgamento já se encerrou. Sobre o tema da alíquota o julgamento já se encerrou. Ah, mas houve um efeito modulador que obviamente não vai se estender novamente porque o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal já deu, já faz parte do próprio acordo dizendo o seguinte, a partir de agora as forças de segurança conjuntamente com o Estado tem tempo para poder se organizar. E não foi nenhuma novidade, nós sabíamos disso porque quando o Supremo Tribunal, o pleno do Supremo Tribunal Federal, ele decidiu pela inconstitucionalidade das alíquotas trazidas pela Lei 13.954, ele apenas confirmou a sua jurisprudência que já era nesse sentido por mais de duas décadas. Portanto, a possibilidade de haver alguma mudança nesse sentido, ela está próxima do zero, próxima para não dizer que não tem possibilidade. E o importante dizer também o seguinte, é muito prejuízo para a própria autarquia contestar as ações que estão sendo distribuídas para a diminuição, o fator de correção, tanto de juro quanto o fator de correção do Poder Judiciário, é muito alto, está pagando o fator de correção das contribuições, está realizando, o IPSM ainda insiste afrontando a decisão do Supremo Tribunal Federal de descontar as alíquotas estabelecidas no patamar da 13.954, e isso está gerando sucumbência, mão de obra do IPSM, correção, todos os militares hoje têm uma caderneta de poupança com juros muito acima daqueles estabelecidos pela própria caderneta de poupança. Todos os militares, independentemente de qualquer projeto que possa vir. E o interessante, e que eu acho, com todo respeito, uma grande covardia, é que o IPSM, no momento de fazer a defesa, ele junta uma tabela dizendo que os 3,5% que os militares estão pedindo para serem reduzidos colocam em risco a sua continuidade, colocam em risco a prestação de serviços de saúde, que está ficando deficitário. Ora, se isso fosse verdade, não chegaria para essa casa um projeto que diminui a contribuição patronal, que é obrigada, que é compelida pelo artigo 40 da Constituição Federal, de 16% para 1,5%. Se o governo realmente estivesse preocupado com a continuidade e a sobrevivência do nosso Instituto de Previdência, que é o IPSM, não usaria um parecer da GE, mais uma vez dizendo, senhoras e senhores, um parecer para não adimplir o pagamento das contribuições patronais. Isso realmente é ferir de morte o nosso IPSM, que vem diariamente recebendo alguns ataques na ponta da linha. Mais uma vez, nós do interior temos que vir a capital mineira para ser atendido em inúmeras situações que éramos atendidos antes. Portanto, senhor presidente, eu deixo aqui registrado essa contribuição técnica, eu gostaria de deixar aqui também à disposição, a documentação para quem desejar uma cópia, me coloco à disposição na condição de advogado, militante na área administrativa militar, me coloco à disposição na condição de presidente da Liberta, junto com toda a diretoria, para poder contribuir nesses trabalhos e, se possível for, não ter a necessidade de ajuizar mais uma ação. Haja vista que a Liberta tem inúmeras ações em caráter coletivo para poder defender o interesse da sua troca. Muito obrigado. Obrigado, doutor Robson Zanola. Vamos passar a palavra ao ex-deputado federal, que também que também há muito tempo vem fazendo parte desses debates. Uma palavra ao ex-deputado federal. Eu não sei. Eu estou com outra coisa aqui para falar. Não. Eu achei que tinha outra pessoa aqui para poder falar antes dele. Subtaneiro de Gonzaga. Coronel. Vossa Excelência, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer a deferência porque eu não estava na relação dos convidados para audiência, mas lhe fiz esse pedido e Vossa Excelência está tendo comigo essa deferência e eu quero agradecer. E na sua presença, na pessoa de Vossa Excelência, quero cumprimentar a todos por economia de tempo, todos da mesa e todos aqui da plateia e os nossos telespectadores. eu devo dizer inicialmente que eu conheço e reconheço e respeito o local de fala de cada um e, portanto, respeitando o local de fala, a gente acaba por concluir que todos têm razão porque se refere a um determinado fato em um determinado momento, a um determinado documento, a uma determinada determinação. Mas, sobre a dívida, eu quero dizer com muita convicção de que a dívida é real. é real porque ela está contabilizada no IPSM até 2020 e, de lá para cá, o governo Zema, numa decisão contestada pela Associação dos Prazos, pela ASP, junto ao TCE, em que o deputado Sérgio Rodrigues, muito bem, e por várias vezes trouxe aqui o acórdão, ele derruba essa decisão que é um ofício, ofício 293, e, portanto, em derrubando essa decisão, em prevalecendo a tese decidida pelo TCE, está em vigor a Lei 10.366, portanto, está em vigor a contribuição patronal 16% e, por consequência, as transferências efetivamente feitas até hoje pagando as pensões e pagando a saúde, ainda tem o superávit que compõe essa dívida. Não vou discutir os centavos, mas ela existe, é grande e é em torno mesmo desses 7 bilhões. Então, ela existe ou não existe de acordo com quem vai falar. O governo vai insistir que ela não existe porque ele se baseou numa decisão da AGE. Nós sabemos que o governo, os órgãos e as fundações, as autarquias todas, têm que submeter ao decidido pela AGE, mas acima da AGE tem o TCE, enquanto a AGE tem que ser respeitada. e por isso eu reconheço o local de fala de cada documento aqui. A AGE tem que ser respeitada e ela atuou e decidiu que a lei federal teria suprimido a eficácia da lei 10.366. Então, nesses momentos, é possível sim obedecer na AGE que tenha razão quem não considera a dívida. Mas o TCE, que é um órgão de controle e não de assessoramento, disse que o ofício que deu lastro para o governo atuar é ilegal. Então, a dívida existe sim nessa perspectiva e ela terá que ser discutida. Mas eu acho que, nesse momento, nós ficarmos presos à dívida, nós não vamos construir o futuro. E o nosso desafio é o futuro a partir tanto da reforma, da última reforma, quanto da lei 13.954, quanto do PL 22.252.39. E por quê? Porque a Constituição, desde sempre, determinou, garantiu que aos militares não se aplica a regra do artigo 40, não se aplica a regra do regime geral, não se aplica a regra do regime próprio dos servidores. É lei estadual. É por isso que há decisão, tanto na 13.954 quanto na 13.366, decisão do Supremo, dizendo que é competência do Estado. E é. E nós precisamos reconhecer isso. Qual que é o problema que nós temos hoje? Eu prestei atenção na fala de todos aqui. E, na minha compreensão, que nós ficamos muito presos a essa questão da dívida, da decisão do STF, mas o STF decidiu analisando direitos previdenciários. Porque a Constituição Federal, nenhuma das reformas, nem 13.954, nem a emenda 20, nem a emenda... Não tratou de saúde, nem no plano federal e nem no plano estadual. Minas tem uma realidade única no Brasil em termos tanto de servidores quanto de militares, que é ter um instituto que cuida ao mesmo tempo de saúde e de previdência. E, na previdência, exclusivamente pensão, auxílio natalidade, auxílio reclusão. Porque, para o ventos, Minas continua sendo do Tesouro e está mantido o Tesouro. Esse projeto ele nem trata disso. Então, eu tenho uma preocupação de nós nos prendermos a essas decisões do STF, nos prendermos a essa decisão do TCE, melhor dizendo, da AGE, e deixar de fazer o nosso dever de casa. Qual que é? O Zema efetivamente quer destruir a rede de segurança que nós temos na proteção à saúde, na assistência à saúde. E por que que eu posso afirmar que quer? Porque ele se apropria de ações, apropriou, primeiro, da lei 159 para encaminhar para aqui medidas, propostas para mexer na nossa previdência lá em 2020. Está parado aqui. A secretária do Zé Barreto, na última audiência que eu participei com ela, ela disse que não iria mais tocar esse projeto aqui. Eu espero que seja mantido. Mas apropriou essa lei federal e mandou. Depois, apropria da 3954 para forçar a interpretação e forçar a GE a ter decisão que retira a patronal. E agora, apropria da decisão do TCE para dizer que tem que mandar qualquer coisa para cá porque tem que cumprir prazo. Eu estou muito convencido, estou muito seguro, esse é um tema que eu milito com ele, eu sei que tem muitos especialistas aqui, mas eu milito com essa causa desde 1995, desde quando tramitou a PEC que virou a emenda 20, passando pela emenda 41, na Câmara dos Deputados e enfrentei duas vezes a PEC do Temer e a PEC do Bolsonaro. Todos queriam sangrar a gente do ponto de vista da Previdência. Então, eu enfrentei. Desde 2013, eu participei, tive a honra que participar, está aqui o Coronel Hório que participou, o Coronel Cirilo que participou, de uma comissão conjunta. Desde 2013, nós estamos defendendo que se atualiza a legislação estadual tão somente para que ela adeque ao fundamento da proteção social que é o direito dos militares. Nós não fizemos aqui, fizemos no plano federal para os militares federais. E hoje nós temos um lastro. A lei federal para os militares federais já definiu com toda clareza o que é proteção social e quem financia. Em Minas Gerais, para os militares estaduais, o que está na lei federal? Nenhuma lei de previdência aplique-se aos militares estaduais. Nenhuma lei. Está na 3954. Baseada em quê? Baseada no artigo 40 da Constituição que não se aplica aos militares. Então, a lei apenas lastreada na Constituição disse nenhuma lei federal aplique-se aos militares estaduais. Só lei estadual. E o que ela trouxe? Trouxe a proteção social. É direito aos militares ter proteção social que inclui saúde, que inclui remuneração, que inclui pensão e lei específica do Estado vai definir a forma de gestão e a forma de custeio. Então, o governo Zema pegar as leis federais, pegar a decisão da TCE para dizer que, através deles e por eles, tem que sangrar o IPSM, sangrar o IPSM, sangrar os militares? Isso é covardia. Covardia. Nós enfrentamos vários governadores. Todos eles tiveram um olho grande em cima do IPSM. Todos eles. A Zeredo, que foi o primeiro a não transferir os recursos. Até mesmo Itamar, que é a nossa referência de quem nos deu cidadania, não é, Rodrigues? Nos deu dignidade. Também seguiu o modelo. O Aécio também seguiu o modelo. Anastasia seguiu o modelo. Pimentel seguiu o modelo. Qual modelo? Vocês têm o orçamento superavitário e o que vocês gastaram é o passe de dinheiro. O que ficou definido, conhecido como regente de caixa. Mas todos reconheceram que era preciso garantir a autonomia orçamentária administrativa e financeira do IPSM. E não se garante autonomia administrativa se não tiver orçamentária. É disso que nós estamos falando. E qual que é a chance que nós temos? A chance que nós temos é que, de fato, é preciso uma lei nova para tratar da proteção social para que a gente não seja submetido a outra lei federal. Ninguém fala dela, mas eu tenho que falar todas as vezes. Lei 9717. Essa que fala de atuária. Essa que nos tiraria da condição de termos integridade e paridade. Essa que nos colocaria numa condição de ter um plano de saúde baseada em atuária. Mas a proteção social, que é a lei dos militares, não exige atuária. Ela reconhece que o Estado vai garantir e pode garantir do jeito que ele quiser. O limite é a decisão política do governo. E é por isso que nós precisamos de olhar para frente, deixar essas questões na minha visão do déficit, se tem, se não tem, se nós vamos arguir a justiça esse período de 10,5, de 8, tudo nós vamos fazer. Mas o que está no nosso pescoço é o que compromete o futuro. Isso tudo já é passado. O que compromete o futuro nosso chama-se PL 2239. E o governo vai insistir que está cumprindo a decisão do TCE. O TCE, na sua decisão de mérito, ele reconhece a vigência da lei 10.366. ele reconhece que o ofício 293 do senhor Matheus Simões é ilegal, que ele não tinha autoridade para isso, para acabar, como o Rodrigues colocou, leu para nós agora há pouco, acabar com a eficácia de várias leis estaduais. É isso que o TCE decidiu. Ao dar prazo, o Zema usa esse prazo para dizer que tem que... Eu ia falar fuder com a gente, mas não pode falar aqui. Está certo? Para sangrar. Certo? Então, nós precisamos, está aqui o IPSM, está aqui os comandantes, todos sabem da nossa posição, nós temos estudo para isso. Não adianta vir dizer que não, que não pode, pode. Nós temos segurança, deputado Sandro Rodrigues, deputado Capurezo, deputado Coronel Sandro, nós temos segurança jurídica para dizer o que nós estamos dizendo. Nós não estamos aqui de paraquedas. Nós estamos enfrentando esse tema, enfrentando o governo há muitos anos, sabendo que tem que ter atualização legislativa, tão somente para que o nosso Instituto de Previdência adeque ao fundamento legal e constitucional de proteção social, para que aquilo que a Lei Federal 97-17 separou, ao separar a saúde de previdência, a Lei Federal 3954 juntou. Eu não sou um vibrador da Lei 3954, não, nós não precisamos dela, não, mas ela trouxe algo importante, que é juntar, primeiro, duas coisas importantes, uma, afastar a aplicação da Lei Federal 97-17, não se aplica aos militares, e a outra é juntar o que a 97-17 tinha separado, ela separou saúde e previdência, a 3954 juntou saúde e previdência, portanto, a decisão política do governo, ele pode sim, a lei pode prever a proteção social como direito, a forma de custeio, exatamente a forma de custeio que está na Lei 10366, e pode prever a forma de gestão exatamente como é hoje, portanto, que a gente não seja iludido por uma narrativa falaciosa do governo, de que está cumprindo lei federal, de que está cumprindo a decisão do TCE, que está cumprindo sei lá o que, é decisão política unilateral do governo, e nós precisamos de reagir, reagir com inteligência, mas com força, correndo os riscos necessários para que a gente demonstre aqui na casa. Hoje, o governador tem, se ele quiser, ele pode mandar uma mensagem ainda hoje refazendo a proposta dele, mas hoje tem uma decisão a ser tomada aqui nessa Assembleia, e nós precisamos de convencer cada deputado, ainda o mais próximo do Zema, ainda o mais fiel ao Zema, nós temos que demonstrar que o Zema não precisa do sistema de proteção social, nós temos que demonstrar que o Zema é passageiro, que é vitalício, que é perene, chama-se polícia militar, chama corpo de bombeiro, e nós precisamos de preservar a capacidade desses servidores em continuar prestando serviço de qualidade com risco próprio da profissão. Por isso eu insisto para a gente olhar para o futuro, estudar essa lei, estudar 3954, olhar para a Constituição, porque o Zema está querendo enganar todos nós, fazendo uma aposta de que nós vamos ficar brigando entre a gente, de que nós ficamos num debate perdido, se é 10 e meio, se é 8, se o STF está em vigência, se ainda tem recurso, mas enquanto isso está tramitando aqui. E se nós não cuidarmos aqui, o Rodrigues sabe muito bem, nós sabemos da sua vigilância, aqui Rodrigues, Capurezo, Coronel Sandro, sabemos da vigilância, sabemos do papel, sabemos da forma com que vamos cuidar disso aqui, mas nós precisamos de ampliar o conhecimento nosso de militares, dos nossos familiares, para poder a gente defender isso aqui na Assembleia. Por isso eu quero agradecer ao Rodrigues, ao deputado senhor Rodrigues, oportunidade pela minha manifestação, eu estou convencido que o Zema está utilizando da famosa mão do gato para poder arranhar todos nós. Muito obrigado. Sr. Tenente Gonzaga, eu também penso da igual forma, mas o próprio comandante-geral aqui da PM, às 11h54, horas, ele defendeu o governo, o Coronel Piazzi, dizendo que a patronal foi retirada, decorre de uma imposição do governo federal através da lei 13954. Então, é bom conversar mais com o Coronel Piazzi sobre isso, porque essa foi a afirmação que ele fez aqui, depois se você quiser, eu corto o vídeo e mando para você. Então, depois se conversa melhor com ele, porque a minha interpretação também é a mesma sua. não vem querer fazer a interpretação aqui de que o governo está amparado porque a 3954 tungou a patronal. A patronal existe em fase a 10366 e a lei não foi revogada. E se as alíquotas foram julgadas inconstitucional, o governo deve e deve 7 bilhões. Esse é o nosso entendimento. Vamos passar a palavra agora à nossa secretária. Eu até falei com ela que a gente poderia terminar os trabalhos às 13h30, mas pelo menos conseguimos chegar à fala dela às 13h30. Como a senhora já viu vários questionamentos, meus e outros parlamentares, espero que a senhora tenha conseguido fazer os devidos apontamentos. A senhora tem a palavra, secretária. Obrigada, deputado. Bom, acho que o primeiro ponto que eu queria colocar aqui é que o governo respeita enormemente os servidores. Eu falo isso na condição de servidora pública de carreira que sou. É claro, o subterrâneo presidente Gonzaga falou isso de alguma forma. O sentimento é individual, ele é subjetivo, o sentimento a gente não discuta, a gente respeita. Mas o governo o tempo todo se pauta, sim, de maneira sensível aos servidores, de maneira sensível também aos anseios da população. e eu falo isso sempre que a gente busca, e a nossa função não é simples, um equilíbrio, que a gente tente ao máximo e compreendendo como compreendemos do papel fundamental que os servidores têm na prestação da política pública, mas compreendendo também que a prestação devida da política pública não acontece sem os servidores, mas ela não acontece sem uma série de outros objetos, de outros gastos, de outras questões que são fundamentais aos cidadãos lá na ponta. Então, o governo se pauta, sim, sempre por sensibilidade, por vontade de valorização dentro da nossa realidade legal e financeira, mas sempre também observando com muita responsabilidade a prestação da política pública lá na ponta, porque o cidadão mineiro é sempre o foco maior da nossa atuação, sempre. Eu gostaria de dizer que também não há da nossa parte uma insensibilidade em relação à segurança pública, uma vontade de não priorização. Lembro que lá, ainda, durante a pandemia, foram justamente os servidores da segurança pública, junto com os servidores da saúde, os primeiros a terem os salários retornados ao pagamento em dia. E isso a gente faz porque a gente entende, sim, que há uma diferença de que a gente sabe que as pessoas estão na linha de frente, têm que ser respeitadas, têm que ser valorizadas, e, mais do que tudo, têm que ser reconhecidas. Essa valorização que o governo dá, não obstante todas as discussões legais de entendimentos, ela se consubstancia também na prática. Eu não considero verdadeiro falar que o governo acabou com o atendimento em saúde do IPSM. Os dados nos mostram que, em 2018, nós tivemos um gasto com saúde no IPSM de R$ 600.453.602. No último ano, 2023, esse gasto foi elevado a R$ 997.829.110. A estimativa para o ano de 2024 é que a gente chegue a R$ 1,19 bilhão. O crescimento, considerando essa reestimativa já para o ano de 2024, é de um crescimento, no período do governo, de 69,72% dos gastos em saúde. Um crescimento muito além do crescimento da inflação nesse mesmo período. Eu me tornei secretária, deputada, em 2021. É o primeiro ano em que eu assumo a Secretaria de Planejamento e Gestão. naquele ano o orçamento da saúde do IPSM foi de R$ 859.954.721, superior em mais de R$ 200 milhões em relação ao ano de 2020. Então, da minha parte, também não falta de maneira alguma sensibilidade. Quando se fala que o IPSM precisa solicitar suplementação, isso é o natural. Isso é o que prevê a Lei 4.320, que rege os orçamentos públicos em todo o país. O doutor Henrique Cantelmo falou aqui que falar que os gastos são restritos ou devem observar a lei orçamentária é uma afronta à autonomia do IPSM. Eu diria que não. Observar a lei orçamentária a partir daí fazer suplementações, mais do que respeitar a lei orçamentária, a lei que dita os orçamentos, que é 4.320, é respeitar também as atribuições dessa Casa Legislativa, que é quem aprova o orçamento. Não existe uma autonomia de qualquer órgão, entidade, autarquia do governo que se sobreponha à lei. Se o orçamento posto na Lei Orçamentária Anual, que é enviada pelo governo, mas aprovada por essa Casa, a partir de um trabalho sério de discussão feito pelos deputados, qualquer necessidade de suplementar tem que ser discutida e tem que ser feita na forma de crédito suplementar, não há outro caminho. e isso não é acabar com a autonomia, isso é efetivamente o único caminho possível. Quando a gente já fala dos aportes de tesouro nos últimos anos no sistema de proteção social dos militares, acho que é importante a gente evidenciar também esses números. Só de aportes de tesouro entre pensão, saúde e nativos, desde 2020, que quando a gente discute essas mudanças de entendimento legal, nós estamos falando de um total de 31 bilhões, 425 milhões feitas pelo governo do Estado. Isso significa dizer que em momento algum, como mostram os dados do gasto em saúde, como mostram os gastos do tesouro estadual nesse período, o governo deixou o IPSM desassistido quanto ao seu orçamento ou desassistido quanto aos seus gastos. Os gastos foram crescentes porque nós entendemos, sim, que o IPSM é um patrimônio dos servidores militares, que ele deve ser preservado e é isso que a gente busca, é garantir que esse atendimento em saúde continue a ocorrer, continue a ocorrer com qualidade, continue a permitir que os servidores e suas famílias possam ser atendidas em todos os cantos do Estado e é esse o nosso desejo. Quando a gente fala de um crescimento de 70% nesse período de governo, um crescimento que poucas despesas tiveram no âmbito da nossa gestão, grande parte das despesas ficaram, sim, restritas à inflação, porque, por mais que tenhamos andado muito em relação à nossa gestão fiscal, a nossa situação fiscal ainda é precária. A gente ainda tem que fazer um controle de caixa muito detido, muito rigoroso, para que não falte dinheiro para pagar prestador, para que não falte dinheiro para pagar servidor em dia, para que não falte dinheiro para cumprir com nossas obrigações. Então, entendendo, sim, do valor dos servidores militares, do valor da segurança pública, mas compreendendo também as nossas limitações, sejam elas legais ou fáticas de caixa, é que a gente vai tocando essa gestão da forma mais responsável possível, mas sem, nunca, nesse tempo, deputado, desabastecer, mais uma vez, os recursos de saúde do IPSM que a gente sabe que são tão importantes. Obrigada. Secretária, eu prestei bastante atenção na fala da senhora, a fala da senhora não condiz com que as atas estão registradas no IPSM em relação a repasse orçamentário, os recursos, porque são atas registradas, a não ser que a direção do IPSM, o comandante da PM do Bombeiro, estejam falando outras coisas que estão escritas lá, eu prestei bastante atenção na fala da senhora, ou seja, tem faltado recurso, tem que mendigar esse recurso lá, a CEPLAG. Agora, a senhora falou assim, numa fala da senhora, contextualizando, respondendo o doutor Henrique Cantelmo, não há nenhuma autonomia de nenhum órgão do governo sem respeitar a lei, secretário, a lei, e a senhora falou a lei, o ofício do subsecretário, que desrespeitou quatro leis, inclusive uma lei complementar. Essa última decisão, secretária, já que a senhora, em instâncias governamentais aqui nesta mesa, a senhora é a pessoa de maior autoridade, por ser secretária, e pela PM, pelo Bombeiro, e pelo Instituto, tem que bater a porta da senhora lá para muitas questões, a decisão proferida pelo Tribunal de Contas, a senhora teve conhecimento, não teve? Bom, e o que que o governo está fazendo para cumprir a decisão que foi feita pelo TCE? Por gentileza, o microfone, secretário. Bom, deputado, o governo, no intuito de cumprimento da lei, da determinação colocada pelo TCE, ele enviou essa casa, projeto de lei, para trazer um novo entendimento sobre as alíquotas do sistema de proteção social dos militares, e o governo tem buscado compreender quais seriam os efeitos e como fazer efetivamente cumprir essa decisão, essa orientação do Tribunal de Contas, porque, como o senhor sabe bem, essa orientação do Tribunal de Contas, ela tem um efeito divergente sobre os inativos e pensionistas em relação ao efeito que ela tem sobre os ativos, porque, quando a gente trata dos ativos, a alíquota, quando a gente vai pensar a cobrança retroativa, ela deveria ser, na verdade, uma cobrança a ser feita dos ativos e um ressarcimento a inativos. Então, enfim, a gente tem essa situação que a gente precisa de compreender bem como fazê-la, não é simples pensar em cobrança retroativa, então, a gente tem adotado muita cautela e estudo para avaliar como fazer o cumprimento dessa orientação do Tribunal de Contas. Tá, secretária, tem outros dispositivos aqui, se a senhora quiser, eu posso até emprestar para a senhora. Linear, não seja realizado qualquer desconto a título de contribuição previdenciária com base nas alíquotas trazidas pela Lei Federal 3954, aplicando-se, por conseguinte, a Lei Estadual 10366, até que sobrevenha a nova legislação. Até que sobrevenha. O projeto foi aportado. Qual a providência que seja reestabelecido o recolhimento das contribuições patronais pertinentes aos segurados do IPCM, conforme disposta a Lei Estadual 10366, barra 90, e a Lei Complementar 125, até que sobrevenha a nova legislação. Sobre esses dois pontos da decisão do TSE, o que o governo tem feito para cumprir essas decisões? Mais uma vez, deputado, e sempre sendo apoiados pela nossa Advocacia-Geral do Estado, que é quem nos orienta, juridicamente, o governo enviou a esta casa projeto de lei e tem procedido a estudos internos. Não, secretário, o projeto... Não, aqui nós estamos falando. O projeto de lei eu sei que mandou. Isso aqui todo mundo é de pleno conhecimento, que é o 2239. O projeto de lei 2239 estabelece a alíquota de 10,5. O governo, que hoje não cumpre a Lei 10366, cuja alíquota de contribuição dos militares é de 8%, ele aumenta para 10,5. 2,5 a mais do projeto que está aqui na casa tramitando. Certo? E as pensionistas que não pagam na 10366, ele impõe 10,5 também. E a contribuição patronal, que é devida na Lei 10366, barra 90, fruto do milagre aqui dessa audiência pública, que 16%, o governo cortou 14,5. Isso todos nós temos conhecimento. Eu até fiz a leitura aqui do dispositivo, que nós vamos continuar de pilhos na mão pedindo a COFIN. Agora, a pergunta que eu refaço para a senhora, secretária. Aqui, vamos lá, item 3, vamos lá, da decisão. Notas, está aqui gráfico, quarta sessão ordinária da primeira câmara de 12 de 3 de 2024. Embargo de declaração. Processo referente denúncia 111-9845. Responsável, Marcel Dornas Beguini e Matheus Simões de Almeida. Vem o relatório. Aí, vistos relatados, discutidos, exaltos, acordam os senhores, senhores conselheiros desse colegiado, por unanimidade, na conformidade da ata de julgamento e diante das razões expendidas no voto do relator em afastar, item 1, afastar preliminamente as alegações de defesa pertinentes à linha A, a incompetência do Tribunal de Contas para realizar controle e constitucionalidade e em sede incidental. B, inépcia da denúncia. 2, julgar no mérito dos termos do artigo 71, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 102 de 2008, procedendo, seguindo-se apontamento de irregularidades da denúncia. A, adoção de alíquotas estabelecidas pela Lei Federal 395-A de 2019, em detrimento das alíquotas previstas na legislação estadual apenas quanto às contribuições recolhidas com base na legislação federal a partir de 1º de janeiro de 2023, em observância à modulação de efeitos prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.177, 5 de setembro de 2022. B, extinção da contribuição patronal com fundamento em interpretação do artigo 24c, parágrafo 1º do decreto 667-69. C, criação de nova fonte de recursos com repasse de contribuições previdenciárias dos segurados vinculados ao IPSM. Essa aqui, também, que o governo vem desviando. 3, determinar o senhor Marcel Dornas Beguini, atual secretário-geral do Estado sob pena de multa diária de 500 reais até o limite do disposto no artigo 85, 63, que comprove no prazo de 60 dias úteis a adoção das medidas necessárias à suspensão da ordem realizado no ofício COFIN 293-2020, nos seguintes termos. Linha A, não seja realizado qualquer desconto a título de contribuição previdenciária com base nas alíquotas trazidas pela Lei Federal 3954-2019, aplicando-se, por conseguinte, a Lei Estadual 10366-90, até que sobrevenha a nova legislação. b, seja restabelecido o recolhimento das contribuições patronais pertinentes ao segurado do IPSM conforme disposto à Lei Estadual 1036-90, a Lei Complementar 725-2012, até que sobrevenha a nova legislação estadual para adequação das regras atinentes ao sistema de proteção social. Seja restabelecida no que se refere à destinação dada os recursos provenientes de contribuição militar à sistemática contabilização e recolhimento das contribuições previdenciárias militares nos termos da legislação. Ou seja, com relação ao inciso 3 da determinação do tribunal do acordo nas alíneas A, B e C aqui lidas por este presidente, quais são as providências efetivas que o governo do Estado está tomando, secretário? Deputado, novamente, eu reitero, o governo todo o tempo tem atuado conforme orientação jurídica da Advocacia-Geral do Estado, que nesse momento permanece em estudos quanto à forma de aplicação direta interna dessas orientações do tribunal de contas. Então, eu reitero minha fala de que estamos em estudos jurídicos quanto a isso. Depois, secretário, a senhora inicia a fala falando que tem sensibilidade, que o governo é sensível. É de... do governo do PT, senhora secretária. Para este governo, a senhora mudou muito, muito, em relação à sensibilidade, em relação ao que nós estamos trazendo. A senhora se resumiu apenas a dizer que o ofício, o ofício continua valendo porque os pareceres foram fundamentados com base nos pareceres da GE. o seu secretário Beguine mandou o ofício para os dois comandantes gerais da PM à época em abril de 2020. É o que a gente está vendo aqui. E não é a mesma secretária que agora há pouco falou que nenhum órgão da administração pública pode descumprir a lei, tem autonomia para descumprir a lei. Não é isso que ela está falando. Ela fala que não tem, mas fala que a GE através de parecer e o ofício pode descumprir três leis estaduais. É o que a secretária está repetindo. E aí é de uma frieza para repetir isso porque aqui por mais que todos aqui não sejam operadores do direito, ao ler as determinações nós estamos vendo com clareza. Né, Subterrinho Joel? É muito claro, é muito claro as posições aqui lidas pelo o nosso doutor Zanola por todos aqui que nós entendemos desse ramo. Ou seja, está vendo, Coronel Santos, por que a gente tem que abrir uma CPI? Não há outra forma de se apurar com mais, eu diria, um instrumento mais vigoroso do que uma CPI. É por isso que tem que ser aberto a CPI, porque aqui na frente publicamente transmitida ao vivo a secretária afirma que não vai cumprir a lei e nem vai cumprir a decisão do TCE. Pelo menos é o que eu ouvi. Foi o que eu ouvi quando a gente cobrou da secretária, inclusive, tem que pedir a assessoria da comissão para saber quando foi nós encaminhamos o pedido de informação, para saber os índices de recomposição de perda inflacionária ser aplicados em 2022 e 2023, porque agora, né, eu espero que a secretária não incorra em crime de responsabilidade, nem era o meu secretário de fazenda, porque agora foi despachado o ofício do plenário atendendo o disposto na lei, espero que responda qual foi a inflação, o IPCA 2022 e 2023, porque nem a lei determinando que se comunique o governo cumpre, então é para que os senhores e as senhoras estão assistindo, então você que é policial e bombeiro militar está acompanhando essa audiência pública, com este governo não adianta, nem mesmo a lei o governo quer cumprir, nem mesmo as falas da senhora com as notas taquigráficas, eu peço aqui ao nosso consultor, seja encaminhada aos conselheiros, aos conselheiros que proferiram o acórdão, para dizer aos três conselheiros, olha, a secretária disse que vai continuar baseando no parecer da AGE e reforçando a tese do ofício, o ofício COFIN 293-2020, assinado pelo senhor Beguini, então quando a tropa fica nos cobrando e a secretária disse e a minha querida servidora que eu tenho enorme respeito, a doutora Daniela Baracho, nossa servidora aqui efetiva, que faz parte do assessoramento da base de governo, o parecer que encaminharam para cá não é cálculo atuarial, é parecer do projeto, ninguém mandou até agora o cálculo atuarial, não há cálculo atuarial nisso aqui, aqui, estudo e parecer atuarial, e eu fui alertado aqui, a doutora Laura, que estava ali me assessorando, demais analisando o dispositivo afeto a temática ambiental e financeira, constatou-se a criação de alíquota de 3% como contribuição para custei da assistência de saúde, colaborará para a desoneração do tesouro estadual, ela fala aqui, não, mandaram para aqui não, deputado, não tem cálculo atuarial aqui não, tem parecer, ah não, chegou depois, deputado, dia 19, chegou não, não existe cálculo atuarial para o PL 2239, é lamentável a gente ver a postura do governo, espero deputado coronel Sandro, você e o deputado Caporezzo, que os senhores possam ombrear comigo, insistindo com os colegas deputados para que assinem a nossa CPI, aí nós teremos um instrumento mais vigoroso, mas eu quero aqui dizer de uma coisa que a gente precisa dizer para a nossa tropa da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, nem a lei o governo cumpre, nem cálculo atuarial foi mandado, e a secretária veio aqui reafirmar que o governo assiste à saúde, mas as atas que nós lemos aqui, feitas pelo próprio IPSM, contradizem a fala do governo, da insistência que tem que ficar batendo na porta, a falta do repasse, mesmo estando prevista na lei orçamentária, mesmo estando prevista na lei, os órgãos do governo descumprem, porque é aquilo que eu falei, e aqui eu não estou falando como demérito, não, por mais que o comandante geral da PM, do Bombeiro, e o diretor-geral do Instituto, batam lá na porta da CEPLAG, por mais educada que seja a fala, comando, nós não temos como passar isso agora, nós não vamos priorizar isso, temos outras prioridades, e veja, deixa o comando e a direção do IPSM, haver navios, e é isso que está no projeto aqui, gente, é pedir benção lá todo, todo mês, ou de seis em seis meses, ou de três em três meses, daí a pouca a Daniela está registrando em ata de novo, não, ela está registrando em ata de novo, então, é lamentável, secretário, que a senhora acha que o Zema não está acabando, mas está acabando, não, está julgando é a pá de cal, essa linguagem todo militar, todo cidadão entende, está julgando a pá de cal no sustituto, agora, se você que está aí sentado na sua cadeira, você que é militar da ativa, e esse recado vai principalmente, Júlio, para os mais novos, os mais novos, Joel, eles não conseguem enxergar aquilo que a gente enxerga pela nossa maturidade e pela vivência, eles não conseguem enxergar o estrago que isso vai fazer, viu, Coronel Dora, eles não conseguem, eles não conseguem enxergar, o estrago que isso vai fazer na reta guarda, que essa é a palavra, na proteção da família policial e bombeiro militar, e continuam lá apenas na rede social, não vêm, não participam, não entendem a gravidade do que está aqui, é muito grave, Zema entrará para a história, e eu só espero que tanto o comandante-geral da PM, do bombeiro, e o diretor-geral não aceite isso da forma passiva, que não deixe isso acontecer, ah, deputado, vocês terão debates, sim, eu já providenciei, comandante, que o projeto de lei passe pela Comissão de Segurança Pública, vai passar aqui, e aqui os senhores conhecerão qual será o nosso parecer, depois peguem qual será o parecer, porque eu serei o relator da matéria, porque eu vou avocar a relatoria, mas será um parecer em quatro comissões, onde o governo não tem a maioria, nas outras, então o jogo aqui é bruto, e quando não tem, pegam a caneta igual fizeram lá em 2019, lá em 2020, pegam a caneta como o senhor Igor Eto, secretário de governo, vê aqui bater na porta da sala de deputado, pelo amor de Deus, derruba aqui as duas parcelas, toma aqui uma estante de emenda parlamentar, ah, deputado, quem está falando é o deputado Sargento Rodrigues, fala para o senhor Igor Eto, que hoje é vice-presidente do BDMG, para dizer que é mentira, bater na porta de cada gabinete, que olha, deputado, mais estante de emenda parlamentar, mas tem que manter aquele veto, então o jogo é bruto, é muito mais pesado, muito mais sorrateiro, mais sórdido, que os senhores e as senhoras possam imaginar, quando se trata de fazer o enfrentamento ao governo. O senhor Igor Eto, então o secretário de governo, durante a tramitação, depois que nós aprovamos, depois do veto, ele veio aqui bater na porta de gabinete de deputado, e será agora outra coisa duríssima, para a gente conseguir alterar qualquer coisa nesse projeto. Então acordem, acordem enquanto é tempo, nós vamos obstruir a matéria, usar de todos os artifícios regimentais para obstruir esse famigerado do PL 2239, que destrói, sim, acaba com o IPSM, é padical no IPSM. Deputado Caporeza, vossa excelência deseja fazer alguma consideração final? Só mais uma vez, parabenizar vossa excelência pela brilhante explanação até aqui posta, e alertar a todos os colegas, policiais militares, bombeiros militares, que nós vamos lutar com todo afinco para proteger o IPSM e que precisamos de total engajamento. Talvez algumas pessoas mais novas na corporação não tenham ainda a dimensão do quanto o IPSM é fundamental para a proteção de nossas famílias. E, com certeza, o policial militar, o bombeiro militar, ele só vai ter paz para trabalhar sabendo que o seu plano previdenciário, seu plano de saúde está ali protegendo suas famílias. Então, contem com o nosso total apoio. Irei assinar a CPI, Sargento Rodrigues, irei assinar a CPI e, com certeza, vou buscar mais apoiamento para a gente poder aplicar essa CPI contra esse governo que não tem consideração nenhuma pela segurança pública. Obrigado. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado. Com a palavra para as considerações finais, deputado Coronel Santos. Sr. Presidente, obrigado. Ouvi atentamente esclarecimentos técnicos e posições políticas aqui. Nós, eu, o Sargento Rodrigues, Caporeza, nós temos posição política sobre o tema. Mas, eu não desconsidero as informações técnicas, porque a nossa obrigação aqui, como defensor da segurança pública, principalmente dos militares do Estado de Minas Gerais, aquele PM que está lá em Palmópolis, está lá em Felizburgo, está lá em Espera Feliz, ele tem que ouvir da gente não só o que nós queremos, porque não vai valer aqui nem a minha vontade, nem a vontade do Sargento Rodrigues, nem a do Caporezo. O que vai valer é o que, juridicamente, o Brasil, hoje, está disposto a conceder. Se a gente concorda com isso ou não, isso é outra história. é o seguinte, com o advento da Lei 13.954, questão técnica, estabeleceu-se algo que é controverso. Eu estou satisfeito com isso? Porque o governo entende que acabou a contribuição patronal? Estou, não. Mas, o governo entende que a contribuição patronal ela deixou de existir naqueles termos previstos na Lei 10.366, que era alíquota de 16% do patrão do governo. E isso está sendo discutido em nível judicial. Agora, se há uma decisão já transitada em julgado que obriga o Estado de Minas Gerais a aportar aos cofres do IPSM os 7 bilhões ou os 6 bilhões ou os 4 que foram falados aqui, ora, é só nós acionarmos o Poder Judiciário porque se o Estado não cumprir, é intervenção se há uma desobediência à ordem judicial, é intervenção. Então, esse é um ponto importante. O nosso militar, a nossa pensionista, a nossa viúva, viúvo de militar que está lá pelo interior de Minas Gerais principalmente, porque aqui na capital talvez tenha até mais acesso à informação, tem que saber efetivamente. O que nós estamos dizendo aqui, o Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, no controle externo da administração pública? É tão somente. A decisão do Tribunal não tem o que? O imperativo jurisdicional decidido, cumpra-se. São orientações que até posteriormente vão até fazer parte da lei. Então, nosso pessoal tem que estar bem informado sobre isso. E olha, esse sistema de proteção social que foi construído lá desde 1911, que nos é tão caro, que nos atende, ele pode não ser perfeito hoje, como não foi perfeito no passado, e eu sei, porque eu fui comandante, eu acompanhei, a gente tinha problema em todos esses momentos aí. É médico que não queria atender, não queria conveniar, porque ele ganhava mais atender no particular, é hospital que não queria se sujeitar à burocracia do IPSM, é aquele que não atendia adequadamente, tinha que ser, enfim, uma série de problemas. É município onde você tem, no máximo, um ou dois médicos, não tem especialidade, ele tem que se deslocar para outro município maior, então o pessoal, o Palmópolis, que eu falei aqui, tem que ir para Almenara, se o trem piorar e pegar muito, tem que ir para Teoflotone, vai andar mais de 200 quilômetros, e assim no Estado todo. Agora, o que nós temos que buscar, que é efetivamente, que eu acho que é aquilo que nós temos que proteger, é o sistema de proteção social nosso. Isso é uma opinião minha, não importa onde o dinheiro está, aonde ele estiver, ele tem que ser transformado em assistência à saúde para o nosso pessoal. Se está no Caixa Único, se está no Caixa do IPSM, nós já tivemos essa situação toda. Na época do governo do Aécio, eram 2,5 bilhões que foram convertidos no programa Promorá. E naquela época não tinha a Lei 13.954 que dava controvérsia para o assunto, não. Era incontroversa a contribuição de 16% prevista na Lei 10.366. Então, hoje aqui, os esclarecimentos técnicos para mim, eu não concordo, eu acho que nós temos que bater em uma questão política para fazer valer aquilo que nós queremos. Mas, eu volto a dizer, se tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, nós temos que fazer valer ela. E, senhor presidente, para encerrar, eu gostaria de agradecer o comandante-geral, o presidente do IPSM, a secretária, pelas informações prestadas aqui hoje, também ao Zanola, que contribuiu muito para esse debate, subtenente Gonzaga, enfim, esse é um debate que realmente me agrada muito, onde todos aqueles que têm informação sobre o assunto possam falar sobre ele, porque aí nós evitamos que prevaleça a opinião minha, do coronel Sandro, que eu quero é isso, que eu acho que deve ser assim, não é. Não é. Porque, se nós tivéssemos algo aqui incontroverso, acho que nós nem estaríamos aqui, não é, Rodrigo? Isso é porque tem, tem controvérsia, gente. E nós temos que buscar com o aporte aqui na casa do PL 2237. Realmente é um problema para a gente. Dentro desse entendimento do governo de que tem que fazer a separação da previdência, da pensão, da assistência à saúde, que é do plano de saúde, que hoje nos atende com os 10,5%, nos atendia lá com os 8%, mas agora nós teremos que fazer uma contribuição específica para custear a saúde. É isso que nós estamos tentando lutar contra aqui na Assembleia Legislativa. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção e obrigado a vocês todos que estiveram aqui hoje. Um abraço a todo mundo. Deputado coronel Sandro, é só para deixar claro para a vossa excelência, não há tema incontroverso, há uma decisão do Supremo por duas vezes em dois acordos diferentes e há também o tema 1177, modulando os efeitos da decisão. Janeiro de 2023 para cá, o governo incorre em crime previsto no artigo 315 do Código Penal Brasileiro dar a destinação diversa às rendas públicas daquelas previstas em lei. Ou seja, ao determinar que não manda para o IPSM as contribuições patronais, no mínimo, no mínimo, de 2023 para cá, o governo incorre em crime. e esse, inclusive, é o ponto nevral do fundamento. Agora, antes mesmo de fundamentar essa questão, eu já tinha esse entendimento muito claro, pacífico. Ou alguém vai recorrer depois do Supremo para algum lugar. Só se for para Deus, em que pese o Alexandre Moraes achar que é, mas só se for para Deus, porque é o pleno do Supremo que decidiu por 11 votos a zero uma ação de Santa Catarina do Mato Grosso. Ponto. A alíquota é inconstitucional. Agora, aqui no Estado, Coronel Santos, o governo foi mais além da contribuição patronal. A sua contribuição e a minha do Caporezo, do Júnior Amaral e de todos os demais militares aqui presentes, eles também desviaram do caixa do IPSM. Não mandou para o IPSM. é criminosa na contribuição do segurado e na patronal. Não há tema aqui em controverso, não existe. Isso para nós está pacífico. Agora, o que há aqui é uma artimanha, um embromeixo jurídico para dizer que eu vou me apoiar num parecer da GE. Parecer da GE não é lei, não pode ter efeito vinculante. Parecer é parece ser. Como advogado, eu também posso fazer um parecer seguindo outra linha, outras decisões com jurisprudências e doutrinas diferentes daqueles que a seguiram. Só que parecer não pode fundamentar um ofício e um secretário rasgando quatro leis jogando a lata de lixo. Porque senão não vai fazer valer a sua presença a minha do Caporezo aqui na Assembleia. Não há absolutamente, coronel Sandro, nada de incontroverso. Há um calote oficial. Talvez, vossa excelência, não tenha percebido eu perguntar aqui à secretária. Olha aqui a decisão do TCE. Olha aqui o ofício, a secretária, não vou continuar seguindo o parecer jurídico da GE. Só que o parecer, um parecer jurídico que, se a gente fosse cumprir a lei, não serve nem para papel higiênico. Nem para papel higiênico. Então, eu quero deixar isso aqui muito claro. O governo Romeu Zema, coronel Sandro, está destruindo o IPSM da forma desse projeto. O governo Romeu Zema está julgando a pá de cal no IPSM. E o governo Romeu Zema, coronel Sandro, está desviando criminosamente 7 bilhões do IPSM e também as contribuições nossas. Isso tem que ficar aqui claro, claro, cristalino. E eu vou mostrar para o senhor todos os documentos que eu estou falando. Aqui, fora dos microfones, vou mostrar um a um. Está tudo aqui na pasta. Todos eles. Eu mostro um a um. Decisões do TCE, do Supremo Tribunal Federal, das duas decisões dos acordos. Todos os documentos estão aqui. Daqui a pouco nós vamos suspender a reunião. O senhor ficar aqui nós vamos mostrar. Não há tema em controverso. Há uma ação deliberada, criminosa, de Romeu Zema para destruir o IPSM. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, prorroga essa reunião por mais duas horas e convoca os membros para a reunião extraordinária às 14 horas e 15 minutos. Então, suspenso o trabalho. Rodrigo. Não, não vou te liberar agora. Não. A número regimental estão reabertos os nossos trabalhos da 22ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência passa a 2ª fase da 3ª parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesma requerimento, deputado Douglas Melo, seja encaminhada à Polícia Civil da Minas Gerais pedido de providência para que sejam agilizadas e priorizadas investigações sobre as regressões cometidas por homens encapuçados contra o padre Cláudio José da Silva no Distrito de Piedade Paró-Pé, no Distrito de Brumadinho, requerimento Leleco Pimentel. Requerimento, deputado Coronel Santos, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de providência para apuração dos fatos noticiados o que foi? Você quer agora? Não, agora não. Pera aí. Não, pera aí. Não, pera aí. Não, pera aí. Requerimento, deputada Lohana, seja encaminhada ao comandante de lauda polícia militar e ao secretário de Justiça e Segurança por pedir de informações detalhadas sobre os investimentos realizados na aquisição ou substituição do sistema de vínula e monitoramento conhecido como olho vivo nos últimos anos em Minas Gerais. Também, requerimento, deputada Lohana, seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e à Secretaria de Planejamento e Gestão CEPLAC em Belo Horizonte pedir providência para que o Estado se organize para a realização de um mutirão no município de Pará de Minas visando a expedição de novo modelo da carteira de identidade. Também, agora, requerimento, deputado Cristiano Xavier que seja formulado o voto de congratulações com honra a toda a equipe da Delegacia Regional da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais Regional de Juiz de Fora pelo brilhante trabalho realizado na investigação e operação denominada Tribunal do Crime que na data do dia 23 do 4 cumpriu 15 mandatos de busca e apreensão com a prisão de 5 pessoas foram expedidos cerca de 100 chips de celulares foram apreendidos cerca de 100 chips de celulares também quantia de 3.500 reais drogas, cocaína, maconha e etc. Também, requerimento, deputado delegado Cristiano Xavier voto de congratulações com as honras das equipes do DEAN da HCC Especializada de Atendimento à Mulher de Contagem da 120DP de Silva Jardim Rio de Janeiro pela eficiente investigação que resultou na prisão de 14 de março de um homem de 52 anos de idade suspeito de abusar sexualmente de suas duas sobrinhas e três filhos adotivos em votação os requerimentos os deputados com a prova permanecem com o segundo aprovado passa a presidência dos trabalhos do deputado Coronel Santo para a leitura de requerimentos de minha autoria assuma a presidência e retorna a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para que faça a leitura dos requerimentos primeiro requerimento seja encaminhado comandante-geral da Polícia Militar a pedir por evidência seja viabilizada a destinação de aviatura de grande porte caminhonete cabine dupla concela tração 4x4 motor diesel da Polícia Militar de Minas Gerais situada no município de Pedras de Maria da Cruz também que seja realizada adiência pública para debater o registro a divulgação de dados relativa à violência que não é dado o Estado tendo em vista a determinação contida na lei 3772 de autoridade desse parlamentar segundo a reportagem anexa onda de assassinatos toma conta de cidades da grande BH onde aconteceria um assassinato a 15 minutos em intervalo de uma hora dessa forma diante da gravidade contra o após dos pares também que seja encaminhada a chefia da Polícia Militar da Minas Gerais a pedir por evidência para que se proceda com a promoção do investigador de Polícia nível 2 Fábio Pinto de Souza MASP 101.255.838.3 para investigador classe nível 3 com base no disposto na lei complementar 94 no artigo 94 da lei complementar 129 de 2013 também que seja formulado voto de congratulações com base com Ana Isabela dos Reis gerente de planejamento orçamento e atuária do IPSM pelas relevantes informações e considerações apresentadas durante a reunião do Conselho de Administração do IPSM com bazatas quando demonstrou preocupação com a sua financeira de citar o Instituto seja oficiado o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais Agostinho Patrus relator do processo em tâmbito na Corte de Contas número 111 9845 que até o momento não aportou no projeto de lei 2239 de 2024 que institui o sistema de proteção social dos militares do Estado de Minas Gerais e da outra providência de autoridade do Governador do Estado o impacto financeiro nem tão pouco os estudos atuariais necessários ao regular trâmite do citado projeto legislativo também que seja encaminhado ao conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais Cláudio Conto Terrão pedindo providência para impor às autoridades do Poder Executivo o cumprimento das obrigações de imposto na decisão da representação 104.06.18.17.2.2022 apresentada pela Associação de Servidores do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais também que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública seja justo pedindo providência para extinção da chamada a cláusula de barreira que limita a participação de candidatos em etapas posteriores à prova objetiva prevista no edital 02.2021 de modo que sejam convocados às etapas posteriores todos os candidatos considerados aprovados nas etapas anteriores ao cargo de polícia penal também que seja encaminhado aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado TCE que compõe o colegiado do julgamento do processo 111.98.45.2022 as notas está aqui grafas da 22ª reunião extraordinária desta comissão que tem por finalidade debater com o diretor-geral do IPSM e os servidores a questão do IPSM e a secretária do Estado para o planejamento e gestão o conteúdo na nota de esclarecimento publicada em 1º de março de 2024 relativamente ao custeio do IPSM em especial a fala da citada secretária de Estado que afirmou em outras palavras que o governo não cumprirá a decisão do TCE do processo acima reverenciado e que continuará se baseando em padeceres jurídicos emitidos pela Advocacia Geral do Estado são esses os requerimentos o presidente em votação os requerimentos apresentados deputados que o aprovo permaneçam como estão requerimentos aprovados retorna a presidência ao deputado Sargento Rodrigues sobre a mesa do requerimentos do deputado coronel Sando primeiro requerimento seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais a MPMG e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedir providência para apuração dos fatos noticiados como indícios de crimes nos redes conforme constante no documento onde Gabriel Salgado de Souza Neto residente e pré-candidato a prefeita de Matipó foi agredida com emprego de instrumentos durante fiscalização da estrutura do parque de exposição naquele município em data de 30 de 4 de 2024 amplamente divulgado pelos canais de prensa e também mídias sociais também também que seja encaminhado para a proteção de Gabriel Salgado de Souza Neto residente e pré-candidato a prefeito do município de Matipó agredido com emprego de instrumentos durante fiscalização da estrutura do parque de exposição naquele município em data de 30 de 4 de 2024 conforme redes constrerem anexos amplamente divulgado pelos veículos de comunicação de massa bem como redes de mídias sociais para encaminhar os requerimentos o lúcio colega deputado coronel santo senhor presidente o que aconteceu em Matipó foi gravíssimo o candidato do PL a prefeito naquele município hoje ele é um pré-candidato Gabriel Neto ele é um jovem político promissor e ele é fiscalizador ele acompanha tudo que acontece naquele município e ele foi para mostrar em vídeo eventuais irregularidades descaso no cuidado da coisa pública lá no parque de exposições de Matipó isso foi no dia 30 de abril duas pessoas que estavam lá o impediram de fazer ou seja fazer um vídeo e mostrar para o povo o que estava acontecendo e uma delas o agrediu usando um pedaço de pau enfim amplamente fartamente divulgado em vídeos e inclusive por toda a imprensa mineira eu quero deixar bem claro aqui que esse tipo de comportamento seja de iniciativa de quem fez ou amando de alguém em decorrência de implicações políticas porque ele é candidato a prefeito é um pré-candidato nosso do PL e está enfrentando grupos políticos poderosos isso não pode persistir não tem que existir mais em Minas Gerais então estamos peço aos colegas que aprovam o requerimento para uma apuração rigorosa se for o caso prender o agressor e ainda que a Secretaria de Segurança Pública mande que o pré-candidato do PL a prefeito de Matipó seja colocado sob proteção policial porque a vida dele corre risco são esses os requerimentos senhor presidente eu peço o voto favorável dos colegas com a palavra pela ordem do deputado a presidência vai submeter o requerimento a votação em votação dois requerimentos de autoridade do deputado coronel Sandro deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado concedo a palavra pela ordem ao deputado professor Cleito Leonardo deputado sargento Rodrigues boa tarde boa tarde deputado coronel Sandro deputado Caporizo também que chegou aqui deputado sargento Rodrigues primeiro parabenizar vossa excelência pelo ato no dia 30 de abril anteontem a manifestação das forças de segurança em relação à aquilo que é uma luta constante de vossa excelência e também me soma ela e demais deputados aqui nessa casa de recomposição das perdas inflacionárias não só das forças de segurança mas também de outras categorias do serviço público deputado Caporizo eu descobri uma coisa deputado coronel Sandro que é para a gente refletir por que deputado sargento Rodrigues se chegou ao valor de 3,62% de aumento do PL que é enviado a essa casa não é uma conta técnica deputado Caporizo é porque exatamente esse valor que o governo deveria mandar aqui para ajustar o piso salarial da educação então não há nada de técnico o servidor precisa saber disso proporcional que eles falam que é o piso proporcional inclusive que está sendo judicializado por esse governo e eu trago aqui e se me for permitido a carta de um sargento segundo sargento do corpo de bombeiros que é da ativa e que pediu que eu fizesse a leitura que é um clamor deputado sargento Rodrigues ele até pediu que revelasse o nome mas é pediu disse que não está com medo então mas eu vou eu vou poupar o segundo sargento para que ele não sofra represá-los até porque ele cita nominalmente aqui o comandante-geral da PM e o comandante-geral do corpo de bombeiros mas começa assim essa carta com todo respeito governador Romeu Zema a desculpa de pelo menos não realizar a recomposição inflacionária das forças de segurança para nós bombeiros militares polícia militar e forças de segurança não cola mais esqueceu vossa senhoria que nós somos forjados pelas melhores academias do Brasil academia de bombeiro militar academia da polícia militar sim além de sermos forjados das melhores academias somos muito bem esclarecidos nós principalmente praças militares que tem os melhores os menores salários pacientemente estamos esperando para que o senhor cumpra a lei federal e estadual de realizar a recomposição da inflação até dia 30 olha o crime de responsabilidade quando a inflação imediatamente os tributos do governo são proporcionalmente corrigidos então não há desculpa que a arrecadação caiu porque ocorreu o contrário e essa política de arroço salarial já permitiu o senhor economizar bilhões nas nossas custas e as custas de nossas famílias com todo respeito mas o senhor vem minando as nossas forças ninguém está pedindo aumento queremos apenas conseguir fazer nossas compras normais do mercado e pagar a escola dos nossos filhos e não sujarmos o nosso nome a recomposição está inclusa no aumento de arrecadação de impostos que é intrínseca a questão inflacionária essa falácia de que o governo não tem dinheiro não cola mais porque estamos acompanhando diariamente as contas do governo do estado que hoje conta com quase 39 bilhões em caixa caso não goste o senhor pode puxar a minha ficha governador e veja o tanto que estou contribuindo para o seu governo mesmo que o senhor tenha fechado os olhos para nós da segurança eu um simples sargento consegui com articulação política quase 4 milhões de emendas para o corpo de bombeiros o que reflete positivamente no seu governo mesmo o senhor não nos ajudando em nada então por favor governador não nos prejudique mais porque ao prejudicar as forças de segurança o senhor está prejudicando a população mineira reconheça o nosso valor as minhas contas estão atrasadas mas ainda tenho esperança na sensibilidade desse governo na conciliação com essa assembleia e também no reconhecimento do serviço que nós prestamos comandante geral da PM comandante geral do corpo de bombeiros nos ajude a coisa está feia aqui em casa segundo sargento da ativa e queria relatar também deputado Caporiz deputado coronel santo deputado sargento rodrigues numa entrega que eu fiz recentemente deputado sargento rodrigues presidente dessa comissão de uma emenda que foi destinada a uma unidade da polícia militar eu estive com um sargento da reserva que veio reclamar do serviço do IPSM e ele conta aliás ele contava para mim deputado Caporezzo que ele está fazendo tratamento oncológico e que ele aguarda há seis meses para ser atendido no tratamento oncológico e eu dizia para ele claramente deputado sargento rodrigues sabe qual que é o problema o problema que eu vossas excelentes que aqui se encontram quando a gente passa aqui e vê morador de rua nessa praça a gente se incomoda a gente pensa o seguinte almocei hoje eu vou jantar eu vou voltar para minha casa eu tenho um teto porque a gente tem empatia infelizmente essas pessoas que hoje governam Minas Gerais deputado Caporezzo não tem empatia nenhuma porque na cabeça deles um militar da reserva que contribuiu a vida toda não importa se o IPSM está sucateado que as leis de mercado vão regular a vida dele daqui a pouco ele consegue dinheiro para pagar um tratamento é assim que eles pensam deputado sargento rodrigues porque essas pessoas não possuem empatia não tem o mínimo de cumplicidade com aqueles servidores e servidoras do Estado que estão sofrendo e aqui o requerimento do senhor é assustador quando esse governo diz que não vai cumprir ordem do Tribunal de Contas e vai continuar judicializando as questões que dizem respeito ao Instituto de Previdência dos Militares então é pior professor Cleito me permita aqui claro contribuir eu perguntei para ela duas vezes li os itens da decisão do acordo assinado por três conselheiros e secretária a senhora vai o governo vai cumprir deputado reafirma que nós vamos cumprir a orientação jurídica da GE eles vão continuar descumprindo a lei e comparecer jurídica da GE é pior e a GE o secretário de Geral do Estado o tal do Beguini ele suspendeu ele cortou a contribuição padronal com um ofício encaminhado aos comandantes da PM do Bombeiro em abril de 2020 ele cortou a obrigação patronal eu citei aqui quatro leis que ele ao arrepio passou por cima através de um único ofício e ela teve a desfaça de chegar aqui e falar que os órgãos do governo cumprem a lei eu só queria então trazer esses dois relatos aqui aproveitando a comissão e dizendo também que sou solidário ao requerimento do deputado coronel Sandro nós não podemos permitir mais esse tipo de situação de violência política contra quem quer que seja porque isso fere o nosso estado democrático de direito obrigado deputado devolvo a palavra ao senhor a presidência corrobora com as falas do deputado professor Cleito e demonstra claramente o que vem acontecendo no estado a frieza da secretária de planejamento de gestão Luísa Barreta aqui durante a audiência passa a palavra ao deputado Cristiano Caporezzo obrigado presidente deputado foi realmente muito importante o debate de hoje cedo a participação também do coronel Sandro que foi importante mas me permita tratar de um outro assunto aqui tá bom porque hoje não tem plenário preciso utilizar esse microfone para abordar esse outro assunto é interessante o que o presidente Lula fez tentou transformar o primeiro de abril em São Paulo no que foi durante a gestão do presidente Bolsonaro o 7 de setembro fiasco utilizou e fez tudo o que não deveria fazer fez tudo o que não deveria fazer utilizou redes do governo para poder divulgar a manifestação abusou utilizando também a base de deputados para poder colocar isso chegou na manifestação e pediu voto para o Boulos aquele invasor de propriedade algo completamente irregular que fere frontalmente a lei eleitoral então vamos ver algumas coisas aqui o artigo 3º da resolução TSE 200 23.610 de 2019 fala o seguinte que propaganda antecipada ela é punível com multa isso aqui foi uma propaganda antecipada explícita ele falou que todo mundo que já votou nele para presidente deveria votar no Boulos para prefeito está completamente acelerado da cabeça só pode olha só utilizou lei da Juanot utilizou patrocínio da Petrobras tudo isso para poder divulgar essa obra essa manifestação que foi um fiasco foi patético praticamente não tinha ninguém só tinha bandeira lá não tinha manifestante depois ainda responsabilizou uma pessoa do governo por não ter feito o chamamento correto o chamamento foi feito agora aqui já estou apresentando para o Ministério Público da Justiça Eleitoral para o Corregedor Geral a abertura de investigação por ter utilizado a máquina pública por desvio e abuso de poder econômico e por abuso de autoridade contra o Lula por muito menos o Bolsonaro teria sido punido e foi por uma simples reunião ele foi punido ficou inelegível e agora o que a Justiça Eleitoral vai fazer contra o Lula essa apresentação já está sendo protocolada porque não é possível que tamanho escárnio que fere frontalmente a nossa lei eleitoral seja praticada por esse sujeito abjeto que não deveria jamais ter voltado ao local do crime como o vice-presidente dele tanto fala a gente vai tomar todas as providências cabíveis contra o que o Lula fez pedindo voto descaradamente na manifestação fracassada e patética do 1º de maio obrigado presidente a direita a direita vive em Minas Gerais a presidência agradece a presença dos ilustres colegas deputado coronel Sandro deputado Caporizo e cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a comissão para as próximas reuniões com a ata já publicada estão encerrados os trabalhos